Muito boa tarde a todos, 4 horas e 33 minutos no horário de Brasília. Este é o Mais Pecuária, hoje apresentado aqui pelo Agrocanal. A você que acompanha a programação dessa emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, muito obrigado pela sua audiência. O nosso programa é apresentado diariamente no Canal do Boi, de 4h30 nesse horário agora até as 7h15 no horário de Brasília. Hoje nós temos um leilão, o mega leilão de touros da CFM Agropecuária, você pode ver as imagens, o leilão que começou às 10h da manhã no horário de Brasília com a oferta virtual de 650 reprodutores Nelore avaliados pela CFM e todos acompanhados do SEIP, que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. É um selo que garante a qualidade reprodutiva do animal. Esse leilão deve ir até o começo da noite de hoje, 650 reprodutores e por essa razão a programação do Canal do Boi, nesse horário, migra aqui para o Agrocanal, ambas as emissoras do SBA. Você acabou de acompanhar o Agricultura BR com o Fabiano Reis, também uma atração do Canal do Boi às Tardes e agora você acompanha também o programa Mais Pecuária que já está no ar. Nós começamos o Mais Pecuária de hoje com a agenda de eventos do Canal do Boi. Neste sábado à noite você confere o primeiro leilão da Agropecuária Pilon. A Agropecuária Pilon está na região de Camapuã, que é considerada a capital do bezerro de qualidade, inclusive já faturou muitos campeonatos no leilão do fazendeiro de Camapuã, da exposição agropecuária da cidade, um dos leilões mais famosos do Brasil, que introduziu a modalidade de julgamento dos lotes, depois o leilão e nesse julgamento a Agropecuária Pilon faturou vários campeonatos no leilão dos machos e também no leilão das bezerras. Portanto, tem uma tradição em melhoramento genético, em produção de animais de qualidade muito grande. E a sábado nós teremos o primeiro leilão da Agropecuária Pilon como oferta de animais para cria, recria e engordar. A repórter Rosa Cabral tem mais informações no quadro Grandes Criatórios. Aí de cima, um espetáculo de matrizes. Aqui bem de perto, qualidade espetacular. São vacas prenhas da Fazenda Boa Vista, em São Gabriel do Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo aos grandes criatórios Agropecuária Pilon, que está ofertando para o mercado, junto com seus parceiros, duas mil cabeças. Cria, recria e engorda, inclusive matrizes com bezerro ao pé. Sob o comando dos irmãos Pilon, Nisseu e Nelson, aqui está um dos maiores projetos de pecuária do centro-oeste brasileiro. São mais de três décadas criando a raça Nelore. A integração, lavoura e pecuária, em 1.400 hectares, salva a pastagem, mantendo a qualidade no tempo da seca. Já agradecendo o manejo que ajeitou o gado para a nossa lida, vamos entender agora a produção da fazenda. Bom, a Pilon produz seus animais no sistema a pasto. Edson Felipe é quem comanda a equipe de manejo. E explica para a gente sobre a exigência com as fêmeas. As vendedoras nas nuvilhas já, a gente vem selecionando com ultrassom, com muita evolução já, para ver qual vai ser a matriz que vai dar o melhor resultado no pé do bezerro. Tem as vacas prenhas, que a gente deixa separado, quando elas começam a descer mojo, a gente aparta e leva para a maternidade, um inquietinho menor. E todos os bezerros são tatuados com o número da mãe na orelha, já na hora de apartar macho e fêmea, que eu faço a parte, já facilita bastante o manejo. O leilão vai abrir já com lote de fêmeas, quer dizer, então vai balançar o Brasil. Vai ser apartado a dedo para fazer um negócio bem diferente. O João Edson diz o seguinte, a matriz que não produz um bezerro dentro do padrão de exigência, que é aí de 250, 270 quilos acima, o ciclo para ela se fechou. Um diferencial da Pilon na linha de produção é investir pesado em sêmen de touros com alto valor genético, segundo o gerente da fazenda, adquire repassadores de padrão elevado e valor agregado para fazer o repasse no gado comercial. A seleção é direcionada para produzir carne. E quando se fala em tecnologia aplicada aqui na fazenda, a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, que nada mais é que o uso de hormônios que induzem a ovulação da vaca e permitem a inseminação de acordo com o calendário do produtor, resultou na melhoria de todo o rebanho. A gente consegue inseminar praticamente quase que todas as matrizes usando um reprodutor só e a gente escolhe muito esse reprodutor e é usado para gado PO, até o pessoal costuma fazer gado PO e a gente usa no gado comercial. Mas o que a IATF trouxe de bom foi a concentração dos lotes, a aparição no tempo que a gente quer, a bezerrada nasce um pouco mais no cedo e os índices de taxa de preencheza também sobe aí para 90, 93, até 95%. O olhar que a gente está tendo mais no reprodutor é sendo bem avaliado no quesito de habilidade materna, fertilidade e precocidade. Precocidade nas fêmeas e precocidade nos bezerros machos também, porque esse bezerro ele vai virar um boi. Então, as débitos de peso, o touro tem que ser muito bem avaliado. E logo mais, voltamos a falar daqui da fazenda. Vamos para outro cenário. Agora, na parceira do leilão, a marca Zia, na fazenda Nossa Senhora Auxiliadora. A fazenda fica na região de Rio Verde, bem na entrada do portal do Pantanal de Mato Grosso do Sul. E olha, é muita beleza por aqui, genética de qualidade e vou te falar. Acompanha comigo aqui nesta imagem a Serra da Alegria. Que show! Afinal, aqui é Pantanal. O sistema de produção é o semi-intensivo, sal e pasto. As matrizes são avaliadas desde a desmama até a habilidade maternal. Se a bezerrada é gorda, a mãe é boa de leite, faz parte do protocolo de seleção. E por ano, colocam no mercado 6 mil bezerros, um trabalho em família. E esse vínculo de negócios com a Pilon, já vem de longa data? A Pilon já é parceiro da marca Zia desde 1991, quando meu pai tinha uma leiloeira e chamou o Edson e os irmãos Pilon para participar. Já compramos fêmea deles para a matriz Nossa. O primeiro leilão que eles fizeram esse ano, o primeiro touro que eles colocaram no leilão fomos nós compramos e vou começar a comprar bastante touro dele. A marca Zia está levando para o leilão fêmeas de 12 a 24 meses, cruzamento Angus com Nelore e machos Nelore Pintado, safra 2019. E deixando a fazenda abraçada por essa arquitetura divina, seguimos com a Pilon, onde o drone está por ali, chegando bem pertinho da área fértil, detalhando a beleza maternal muito produtiva. E o ouro branco do pasto, criado a campo, está a seu dispor. É isso mesmo, Tico? Você que está erado na genética dos pilons, acelerando o martelo? Há mais de 30 anos. E a gente sabe da base forte da cria, que é o trabalho da agropecuária Pilon, o trabalho do Edson. Então, isso vem de encontro com esse momento da pecuária nacional, que busca e prima principalmente pela qualidade e pelo melhoramento genético. O Edson vai mostrar um ciclo daquilo que ele faz aqui na fazenda. Ele vai colocar as bezerras, ele vai colocar as nuvilhas, ele vai colocar as vacas com cria ao pé, todas com bezerras ao pé, filhas do calibre da Camparino, um dos grandes todos do Brasil. E o Edson é um cara que sempre, ele fez essa quebra de protocolos, né? Colocando sempre essa qualidade. Dia 8 de agosto, em São Gabriel do Oeste, com a transmissão do Canal do Boi. O pessoal que queira acompanhar, aí pode acompanhar, que a qualidade do gado é imperdível. Então, fechado. Vamos acompanhar em horário nobre, às 8 da noite de sábado, a agropecuária Pilon e os convidados. Valeu, pessoal. Agradecendo a confiança e preferência pelo Canal do Boi. Bons negócios! É um exemplo, essa agropecuária Pilon. Vamos falar do Arroba Play. É uma plataforma de negócios que o Canal do Boi lançou em junho. Junho ou julho? Vamos saber agora, que o tempo passa tão rápido, né? Gideoni Cruz está aqui com a gente para falar do Arroba Play. É junho ou julho? Boa tarde, Zaidan. É junho, dia 18 de junho. Então, junho. Então, um mês e meio. Ou seja, um pouco mais de um mês, né? Um mês e meio. Um mês e meio. É bastante novo. Bom, essa plataforma possibilita a você, a qualquer hora do dia, fazer negócio com pequenos, grandes, médios, lotes de animais. Você quer explicar mais como é que funciona? É isso mesmo, perfeitamente. Toda a quantidade de animais que você quiser anunciar, é uma ferramenta que vem para atender você, pequeno, médio. O grande já conhece também, que faz leilões, pelas leiloeiras. Todos os leilões do Agro Canal, o canal do Boi, também está sendo transmitido pelo Arroba Play, pela plataforma. Ela é uma multi, como disse o Eder, é uma multiplataforma de negócios. Aí você pode estar entrando em contato comigo, porque às vezes, plataforma digital, o que é isso? Se você não conhece, liga para mim, 6799150000, ou se preferir, no telefone fixo, que é o 6721078727. E eu vou te explicar com calma como é que funciona, para você fazer seu cadastro, para você participar da lance e entender melhor como é que funciona esse negócio novo que veio para ficar. É interessante que essa plataforma, ela dá a possibilidade de negócio para quem quer comprar e também para quem quer vender. As duas pontas. Isso é muito bom, as duas atendem dos dois lados. Quem quer anunciar, vender e quem quer comprar. Nós vamos juntar os dois para fazer um negócio, ter rentabilidade, transparência, um negócio justo, correto, com toda a credibilidade do canal do Boi, que é tradição de leilão aí, não preciso nem falar muito. Cerca de 30 anos já no mercado, fazendo leilões virtuais. Bom, você separou um lote de vacas que estão, neste momento, disponíveis para negócio. É a vacada, Antônio. É, então vamos ver. A vacada. Pertinho aí, Interendo. Vamos ver. Lote com 21 vacas Nelore para engorda em excelente estado corporal, pesando em média 418 quilos, com boa genética para o acabamento em confinamento ou semi-confinamento. Oportunidade para o invernista ter ótima rentabilidade. Os animais se encontram a 15 quilômetros de Campo Grande e a 5 de Terenos, local de fácil acesso na beira da rodovia. Facilidade no embarque. Dê seu lance online agora no arrobaplay.com ou entre em contato pelo telefone 6721078727. Envie o WhatsApp para 6799150000. Não perca essa oferta, acesse sua conta ou faça seu cadastro em nosso site para lançar neste lote de 21 vacas Nelore para engorda. Arroba Play, plataforma digital de leilões e negócios. Aqui comigo o Gideoni Cruz, que cuida do Arroba Play, faz parte da equipe do Eider Campus, que é o coordenador dessa plataforma. E essas vacas estão perto já da terminação, do abate, da engorda para abate. Está bem fácil de você terminar elas aí, um prazo muito curto, e já fazer o abate delas. Quer saber quanto custa o quilo? Liga para mim que eu vou te falar. Então vamos colocar o seu telefone, está na tela? Preço atrativo, é uma grande oportunidade. E tem mais três lotes lá na plataforma, que dá um total de 86 animais. Quiser levar tudo também, pode comprar tudo. Se o produtor tiver 20 machinhos, 20 bezerros, ele pode vender os 20? Claro. Na quantidade pequena? Claro, pode. Entre em contato com a gente. Vamos entender onde estão os animais, para ver a captação das imagens. E aí a gente vai colocar na plataforma e vamos anunciar. Aqui, mais pecuária. Então é uma oportunidade de você fazer um negócio diferente do que é feito aí com corretor, com outras coisas. Gideone Cruz, muito obrigado, sucesso para vocês. Eu que agradeço. Estamos às ordens. Legal. Intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem destaques de mercado nesta quinta-feira. Até já. Este aqui é o Mais Pecuária, hoje excepcionalmente apresentado pelo Agrocanal, emissora do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você que está habituado a acompanhar a programação, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do nosso programa. E agora, destaques de mercado desta quinta-feira, dia 6 de agosto. A referência de fornecimento de trigo para o Brasil é a Argentina. O Brasil é um grande cliente da Argentina na importação de trigo. Mas o país começa a diversificar as suas compras. Quem vai trazer os detalhes para a gente, direto de São Paulo, é Walter Pulga. O Pulga, muito boa tarde. Seja bem-vindo. O Brasil agora está buscando o cereal na Europa, com mais intensidade. Como é que é isso? Olha, o que ocorre é que, a partir de agora, o Brasil está de olho também em outros fornecedores de trigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aí Mais Pecuária, hoje, pelo Agrocanal. É que os rolinhos brasileiros devem diversificar, a partir de agora, a importação de trigo. Isso começa logo mais, em 2021, com a compra de cereal de trigo lá da Lituânia, depois de uma aprovação do governo federal que ocorreu este ano. É o que informava agora à tarde, Douglas Araújo. Ele representa aqui no Brasil a empresa Sodrogestivo. Sodrogestivo. Bom, por questões burocráticas, não foi possível iniciar essa importação de trigo da Lituânia este ano. Foi o que lembrava o executivo dessa empresa russa no Brasil, durante um evento online produzido e promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Apesar de a Argentina ser a principal fornecedora de cereal para o Brasil, o Brasil compra muito trigo da Argentina, nós consumimos entre 11 milhões e meio até 12 milhões de toneladas por ano e normalmente compramos 5, 6 milhões de toneladas fora. O Brasil produz muito pouco. Este ano está produzindo mais de 7 milhões de toneladas, vai comprar menos, mas quer diversificar, até porque a produção de trigo na Argentina não foi das melhores este ano. O Brasil não compra só da Europa, não, mas compra também dos Estados Unidos. Veja, somente na última semana, os importadores de trigo do Brasil adquiriram 63.500 toneladas de trigo duro vermelho, trigo de inverno, lá dos Estados Unidos, elevando as compras de trigo dos Estados Unidos, neste ano, a quase 420 mil toneladas, segundo dados do Departamento de Agricultura do governo americano. Agora, com essa diversificação, é que nós tenhamos outros fornecedores, enquanto o Brasil ainda está distante de ser autossuficiente em produção de trigo. Você que acompanha o AgroCanal, veja, trabalha com agricultura, produção de trigo no Brasil tende a avançar, tende a melhorar, mas ainda está longe de atender a demanda interna. Por isso, precisamos de trigo que vem de fora e que melhora a qualidade do trigo que produzimos no Brasil. O consumidor quer um bom produto, esse produto bom está distante daqui, em regiões mais frias, onde é mais fácil produzir trigo. De olho na informação, porque a partir de agora, é investir em melhorar o trigo no Brasil para diminuir, reduzir essas compras que são feitas no exterior. Mas o Brasil já diversifica para tentar melhores oportunidades no mercado internacional. É com você, Zaidan. Obrigado, Puga. Daqui a pouco você volta com mais destaques de mercado desta vida. Agora a coluna 4.0 no Campo, uma coluna que fala de tecnologia moderna para a produção agropecuária. O Otaciano Neto conversou com um especialista em clima, e principalmente especialista no clima da Amazônia, os impactos da Amazônia na produção do agronegócio. Vamos ver. A coluna 4.0 no Campo recebe hoje Laerte Cassoli, que é um dos fundadores da Onfarm. Onfarm, entre algumas vitórias que já teve na vida, foi uma vencedora em 2018 de uma super iniciativa da Embrapa Gado de Leite que se chama Ideas for Milk. Eu tive, Laerte, o privilégio de 2016 ou 2017 de ser um jurado, mas antes de vocês ganharem, eu acho super legal o conceito do Ideas for Milk. Obrigado por sua presença aqui na coluna 4.0. Queria que você pudesse contar um pouquinho sobre a Onfarm. Vocês, na prática, levaram o laboratório para dentro da fazenda de gado de leite. É isso mesmo, Laerte? Essa é a resposta. Então, quando pergunto o que a Onfarm faz, basicamente a gente levou um laboratório de microbiologia para dentro das fazendas de leite. E esse sistema tem como objetivo, Luciano, identificar qual é o agente que está causando a mastite nas vacas. E como parte de um programa de controle, se a gente souber qual é o agente que está causando a mastite, a gente tem maior chance de ter sucesso nessa briga. Então, essa foi a ideia da Onfarm, fazer com que o produtor tivesse uma ferramenta e dentro da própria propriedade conseguisse ter esse resultado em 24 horas. Faz a mastite clínica, que é quando a vaca aparece doente. Eu cresci numa fazenda de leite e sempre era aquela briga do veterinário. Olha, apareceu com mastite, trata o mais rápido possível. Isso era o que a gente sempre escutou. E a ciência, os trabalhos mais recentes, têm mostrado que não é bem assim. Se a vaca tiver ali um grau leve, moderado, ou seja, a vaca não está doente, se ela estiver doente, um grau severo, aí nós temos que tratar, obviamente, de uma forma rápida. Mas, se ela estiver ali só com alteração no leite, só com o útero inchado, o que os trabalhos têm mostrado? Que dá para coletar a amostra, esperar 24 horas para depois tomar decisão do tratamento. Bom, fazendo isso, o que acontece que a gente tem observado, em média, 40% das vacas que apresentaram mastite, o agente não está presente mais na glândula amare. Não tem crescimento, não aparece nada no nosso diagnóstico. Isso é sinal de que a vaca já combateu esse agente, provavelmente se curou, e o que você tem ali é só um sinal clínico. Ou seja, em termos práticos, de cada 10 vacas que a gente trataria com antibiótico, hoje a gente está tratando somente 6. 4 vacas estão deixando de ser tratadas. Laerte, me surpreende, assim, nessa agricultura nova, nessa explosão de dados. Você conseguiu um dia, um exame laboratorial que faria em 7 dias, em 2 semanas. Você acha que essa explosão de dados, isso vai acelerar a tomada de decisão do produtor? E mais que isso, o produtor vai se tornar mais eficiente, vai mais competitivo? Como é que você conecta essa agricultura digital com essa revolução no campo? Eu não tenho dúvida que vai acontecer. A gente não sabe quando, já começou, na verdade, mas acho que isso está cada vez mais acelerado. Para você ter uma ideia, agora em agosto de 2020, nós estamos completando 2 anos de vida, a gente já tem quase 90 mil diagnósticos de mastite registrados no banco de dados. Então, se é um banco de dados, uma informação que dificilmente a gente teria, com os modelos atuais. Legal. Muito obrigado, Laerte. Obrigado mesmo pela sua gentileza. Obrigado, Tassiano, pelo convite. Bom, eu chamei a coluna 4.0 com um assunto do clima da Amazônia, e você viu o outro assunto, por isso eu peço desculpas. O assunto de hoje, que o Otaciano Neto abordou, foi o controle da mastite, levando o laboratório para as fazendas. Esse assunto do clima será o tema da coluna 4.0 de amanhã, aqui no Mais Pecuária. Eu quero tomar um chope também no norte do Mato Grosso. Nunca estive por lá, mas tenho certeza de que o dia que eu for, o Arnaldo Campos vai pagar um chope para a nossa equipe. O Arnaldo, é verdade ou não? Está certo ou não? Meu caro Zaidan, muito boa tarde. Com toda a certeza do mundo, Zaidan. Você será muito bem recebido aqui em Sinop. Você, sua equipe, a gente vai tomar um chope junto. E esse chope aí de Ribeirão, da Pinguim aí, esse é famoso, né? Esse é famoso Brasil afora, famoso mundo afora, né? Mas é isso aí, Zaidan. Seja bem-vindo a Sinop, viu? A capital do Nortão. Quando você quiser conhecer, a gente está aqui à sua disposição. Vamos falar um pouquinho da marca JA. Leilão da JA está chegando aí, agora no próximo domingo, né? Dia 9 de agosto, tradicional já, né? São 20 anos de história, são 20 anos de leilões da marca JA e 37 anos de seleção. E 37 anos de seleção, meu caro Zaidan, é fazendo gado. A gente está vivendo um momento na seleção de gado PO que algumas empresas e algumas pessoas estão fazendo um gado que o comércio, que a parte mais comercial pesa. A marca JA procura fazer um gado que o seu cliente deseja. Ela não se preocupa em momento algum com a parte comercial, né? Uma coisa é você fazer um gado que às vezes a parte comercial está buscando, é muito mais forte. Outra coisa é você fazer um gado, um gado de verdade. Um gado com base muito sólida, um gado com a base muito firme, de mais de 37 anos de seleção, né? Uma base realmente é construída lá em cima da base do Ovidio de Brito, lá com o seu Galileu. Então, assim, isso realmente é construir um gado, né? Eu costumo dizer aqui, Zaidan, até que hoje a gente usa muitos números, muitos programas de avaliações e você consegue às vezes fazer números, é fácil, você acaba dentro de um escritório mesmo, você consegue fazer gados com números extraordinários. Agora, fazer gado, você tem que estar o dia a dia da fazenda, queimando um bigo de bezerro, vendo bezerro nascer, vendo bezerro na desmama, vendo no sobreano, acasalando vaca, e aí sim você vai conseguir fazer um gado. Isso é fazer gado. Traz para mim o lote número 2, Renata? Pode trazer lá, que eu quero mostrar um pouquinho para os amigos de casa, um gado construído em cima dessa solidez que eu acabei de dizer, e um gado que a marca JA se preocupa muito em não preparar esse gado excessivamente, não suplementar de forma excessiva para atender realmente esses clientes que ao longo desses 37 anos de seleção, desses 20 anos de leilão, buscam esse perfil de animal. É animal que vai descer do caminhão, vai cubrir vaca, lambendo sal mineral, tomando água na represa e comendo braquiária seca, às vezes, nessas regiões mais ao norte aqui do estado de Mato Grosso. Então, essa é a preocupação da marca JA, atender realmente os seus clientes da melhor forma possível. Tanto isso é verdade, que a gente, o índice de recalde, troca de touros por conta da marca JA, ele é muito pequeno, está lá o Lição, queria mandar um abraço para o Lição, o Lição é que faz boa parte das entregas dos animais, que faz o pós-venda, e ele sabe disso, que praticamente não se troca touro. Por quê? Porque não acontece nada, a tourada chega servindo, você olha para um garrote desse, o garrote está enxuto, olha o umbigo corrigido, o comprimento que tem, a pruma, um garrote em cima do casco, como a gente diz, né? Ô Renata, traz para mim o lote número 19, eu gosto muito desse lote 19, quero mostrar ele, um filho do consórcio, agora em vaca jaguarari, e você vê que é um garrote com 770 quilos, é um garrote DK1 para peso ao sobreano, é um garrote que coloca praticamente 10 quilos a mais no sobreano, ele é DK2 para área de olho de lombo, então ele coloca peso no sobreano, ele aumenta rendimento de carcaça, é um garrote também bem avaliado para as características maternas e de fertilidade, portanto, esse é o equilíbrio que traz aí a tourama da JA, vamos mostrar um quarteto, vamos mostrar o lote 13, pode trazer o 13 para mim agora Renata, vamos lá, Renata também está convidada para vir tomar o chope aí em Sinop, viu Zaidan, traz toda a equipe lá, vamos lá, lote 13, pode trazer o lote 13 lá, são 4 animais agora com 710 quilos de peso médio, 37 de CE média, 35 meses de idade, DK3 na média, você vê o quanto é igualada, a gente vai mudando os lotes, vai se mantendo o mesmo peso, vai mantendo o mesmo biotipo de gado, o mesmo biotipo de costela, de comprimento, de padrão racial, de aprumo, de umbigo, eu dizia que hoje de manhã também, Zaidan, essa correção de umbigo, ela é muito séria, viu, porque você, em determinados momentos, às vezes quer colocar muito couro no gado, muita estrutura, e quando você coloca isso, às vezes acaba aumentando muito a questão de umbigo, e quando você tem uma base, como tem o JA, que é uma base muito consolidada, você consegue colocar esse couro na barbela, solto, e corrigir esse umbigo, porque as matrizes realmente são muito corrigidas e de longa data, né, porque a raça Nelore, se você, às vezes você pega uma matriz corrigida de umbigo hoje, mas que ela vem de uma matriz que tinha problema de umbigo, ela vai buscar lá atrás, né, e acaba dando problema, então assim, por isso que a gente fala muito dessa solidez da seleção, não é só a quantidade de anos de seleção que você tem, são os critérios que são usados durante todos esses anos, e a marca JA nunca abriu mão de raça, de umbigo, de aprumo, de pelagem, de estrutura, de maternal, de fertilidade, e de carcaça, então assim, é um, é realmente, os cortes lá são cortados na carne, quando o animal não entra no projeto, não entra mesmo, né, vou mostrar agora um trio, pode trazer o 14 para mim, são mais de 10 mil animais registrados na BCZ, né, são mais de 10 mil animais registrados, quer dizer, você imagina a quantidade de acasalamentos que já foram feitos lá na marca JA, para chegar nesses mais de 10 mil animais registrados, isso é que traz realmente essa solidez, animais de caráter mocho de verdade, né, hoje dá para contar na palma da mão os projetos que conseguem ter 140 touro mocho nesse padrão aí, não é fácil não, uma oferta como essa hoje, mocho nesse padrão, com esse caráter, é muito difícil de encontrar, né, então, com esse temperamento, olha a tranquilidade da tourada, traz para mim agora, Renata, para a gente fechar o lote número 16, é mais um trio, né, pode trazer o 16 lá, 16, 717 quilos, 38 de CE na média, olha como é grossa essa tourama, como é pesada, um lote triplo e pesado, outra coisa interessante de frisar também, antes de fechar, viu, Cairo, você pode abrir a porta aí e dar uma regressiva para mim aqui, mas outra coisa interessante da gente frisar aqui antes de fechar, é o seguinte, nós tivemos esse ano que agrupar mais os lotes lá na JA, e o Júnior Latanzi faz isso com bastante perfeição, porque o leilão veio para virtual, e o leilão no formato virtual, acaba que ele é um pouco mais lento, e a gente precisa ter uma quantidade menor de lotes, então, isso vai favorecer os nossos compradores, esses três todos que estão na tela, seriam lotes individuais, a qualquer momento, em qualquer leilão, porém, estão agrupados aí, para dar um melhor andamento no nosso leilão, né, bom, eu acho que é isso, mostrei alguns lotes aí, a tourama é parelha, são 140 touros, com 724 quilos de peso médio, com 39 de CE média, com 34 meses de idade média, com entrega, free, em toda a região, noroeste, nortão e norte do estado de Mato Grosso, 5 touros na 163 até Novo Progresso, nós vamos entregar, 12 touros no Vale da Araguaia, na região sul do Mato Grosso, nós temos aí na Malha Viária, e 1.500 quilômetros de frete, para carga fechada de 15 touros, maiores informações, a turma aqui está disponível aí, nos telefones aí no 35320077, você pode ter maiores informações, com a equipe comercial da Ricardo Nicolau Leilões, visite também o site, baixe o catálogo, fique à vontade, lembrando que o leilão, reforçando, que o leilão é no próximo domingo dia 9, com a transmissão do canal do Boi, com a retransmissão aí pela, o canal do Boi, mas também vai estar na Sky, aí no canal 170, tem aí o aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões, tem todas as facilidades, para que você possa fazer os melhores negócios possíveis. Zaidan, muito boa tarde a você aí, um ótimo final de tarde, e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Abraço. Valeu, obrigado Arnaldo Campos, direto de Sinop, a Ricardo Nicolau Leilões. Intervalo comercial, já voltamos. Este é o programa Mais Pecuária, que é apresentado todos os dias, das 4h30 da tarde até 7h15 da noite, no horário de Brasília, é pelo canal do Boi. Hoje, em função do mega leilão de touros da CFM, estamos aqui com vocês do Agrocanal, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. E aqui, para destacar, um dos maiores eventos do Nelore Mocho do Brasil, será realizado em setembro no canal do Boi. O pecuarista Carlos Viacava oferta mil animais no quadro de Olho na Fazenda, realização da MB Leilões e da Leilo Sul. Nós vamos agora até Cuiabá, já tomei um chope, pelo menos virtualmente, em Ribeirão Preto, em Sinop, e agora a capital do Mato Grosso, com o Edilson Alvarenga, que não gosta de pagar muito chope para os outros, mas quando estivermos aí, Edilson, o chope é por sua conta. Com certeza, meu amigo Jorge Daedã, e olha, você foi nos lugares certos, viu? Porque Cuiabá é um dos maiores consumidores de chope, de cerveja do Brasil. Nós temos aqui três fábricas de cerveja, e algumas fábricas de chope também, nós temos aqui, e de muita qualidade. É só você vir para cá, esperar passar toda essa correria de pandemia, o chope seu está garantido, viu? Mas, olha, vamos falar de coisa boa, de mais coisa boa, né? Um chope gelado é bom, mas vamos falar de coisa, de negócios. Eu estou aqui para destacar três eventos que a MB Leilões irá realizar. Dois no mês de agosto, agora, e no mês de setembro, você já ressaltou aí que é o primeiro de olho na fazenda, Nelore Mocho Viacava. Gente, Nelore Mocho, você vê, é o melhor do Brasil, é o melhor do mundo. Essa oferta está sendo bastante comentada, porque a maior oferta é do mocho que nós temos no Brasil, talvez na América Latina inteira, está certo? Quem gosta, quem sabe, quem conhece o trabalho de Carlos Viacava, sabe do que eu estou falando, sabe da qualidade dos animais, serão ofertados mil animais, do dia 18 ao dia 30 de setembro. Nós temos pool de imagens aí, moçada. O Canal do Boi, por gentileza, providencia para nós das novilhas e dos touros que serão vendidos. Serão 400 fêmeas. Olha só o padrão dessa novilhada. Fêmeas, prenhas, paridas. Nós temos aí, nesta bateria, as precocinhas que são desafiadas antes dos 14 meses, aos 13, 14 meses, que irão parir antes dos dois anos. Nós temos aí as fêmeas precoces que parem antes dos 30 meses e temos aí as vacas, que são as mães da maioria dos touros, realmente aí, de muita qualidade. Um gado todo ele avaliado. Um gado todo com avaliação genética. São 600 touros também. Teremos frete facilitado. Nós teremos na bateria de touros, touros de central, touros de repasse e touros para fazer o bezerro Brasil afora aí. Está certo? Então, do dia 18 ao dia 30, primeiro de olho na fazenda, Mocho CV. Nelore Mocho CV, Carlos Viacava, Cadão Viacava. Agora, o mês de agosto, Zaidan, está bastante movimentado para nós também. Eu quero destacar, no dia 24 ao dia 28 de agosto, o primeiro de olho na fazenda, Nelore Camargo, Fazenda São João. É um dos mais importantes eventos que nós vamos realizar no ano. Para nós, MB, eu como leiloeiro, está à frente de um trabalho de mais de 40 anos de seleção, que é o Grupo Camargo. É uma honra. É realmente agradecer a confiabilidade, doutor Filipe, do Edinho, seu assessor, que confiou a MB a venda de 100 matrizes, 100 matrizes P.O., paridas ou prenhas, prenhas ou paridas. Nós teremos também lotes de bezerros P.O. e lotes de garrotes de 15, 20 meses, uma garrotada de 500, 550 quilos, P.O. também. Então, nós teremos machos e fêmeas, além das 100 vacas, teremos em torno de 20 tourinhos e 20 bezerros P.O., para dar uma incrementada a mais nesse Diolho na Fazenda. Então, marque aí, do dia 24 ao dia 28, primeiro Diolho na Fazenda, Nelore Camargo, Fazenda São João. Gente, muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Um trabalho de mais de 40 anos de seleção que será colocado à venda num sistema do Diolho na Fazenda com preços pré-fixados. Está certo? Isso, do dia 24 ao dia 28 de agosto. Agora. Agora, no mês 8. E, sem ser agora, domingo, no próximo, dia 16 de agosto, no horário mais nobre da pecuária brasileira, que é o horário das 10, Brasília, até as 14, das 9, local, Mato Grosso, às 13, vai acontecer um dos mais importantes eventos da pecuária brasileira. Um dos maiores criadores de garros de corte do Brasil, um dos maiores investidores em touros do Brasil, seu Moacir Piovesan e Família, convida para o primeiro leilão Fazenda Reunidas, Edson Piovesan e Família. Uma oferta interessantíssima. Serão 700 vacas varidas. Serão 700 bezerras. Tudo isso criou desse trabalho aí, de mais de 30 anos selecionando. Pioneiro na Joara, pioneiro no Vale do Arinos, investidor de touro de qualidade. Ali tem JA do João Conte. Ali tem Grandene. Ali tem várias. Ali tem caçorla. Caçorla. Enfim, ali tem os mais importantes criatórios de touros P.O. do Brasil. Um dos maiores investidores em touros do Brasil, com certeza, seu Edson Piovesan. Ó, 700 vacas paridas, crioulo do seu Edson. Mais 700 bezerras, crioulo do seu Edson. 300 bezerros, crioulo do seu Edson. E aí nós teremos uma oferta de 700 novilhas prontas para a estação de bonte do seu irmão Moacir Piovesan, que também é um dos grandes criadores do Brasil. Gente, esse leilão realmente vai marcar a época. Quero chamar a atenção de você, criador, você que quer comprar uma vaca parida, você que quer fazer um investimento, ali tem qualidade, ali tem tradição, ali tem procedência, ali é uma marca só, ali não é bolacha quebrada, não. Ali tem café no bule, moçada. É trabalho de criador realmente. Vai na cabeceira da tourada nos leilões. Eu já participei, já fiz, realizei muitos leilões como leiloeiro na Joara, em que o seu Edson Piovesan foi o maior comprador e comprou a cabeceira do leilão. Os melhores touros estavam na disputa. E aí o resultado vem, no lugar de corte, investimento em genética. Dia 16 de agosto, 16 de agosto, marque essa data, tá? Atenção, Valdo Arinos, Juína, Bras Norte, Campo Novo, tá? Você que está mais perto aí, fique ligado. 16 de agosto, Edson Miguel Piovesan e Família, Leilão Fazenda reunidas, tá certo? Ô, Zaidan, muito obrigado pelo espaço. São três grandes eventos que nós vamos realizar, começando com o Mocho CV, do dia 18 ao dia 30, de Olho na Fazenda. Depois nós vamos, do dia 24 ao dia 28 de agosto, Fazenda Camargo, né? São João com 100 fêmeas, temos alguns maços também. E aí agora, dia 16 de agosto, reunidas com o seu Edson Piovesan. Obrigado pelo espaço, um grande abraço. Tudo isso, com a transmissão do Canal do Boi, Jorge Zaidan. É isso aí. Obrigado, Edilson Alvarenga, direto de Cuiabá, da MB Leilões. Você que acompanha a programação do Canal do Boi, o Mais Pecuária, já viu a divulgação da Keep International, que é uma parceira comercial nossa, ela divulga uma tecnologia que acelera a fotossíntese das plantas e, portanto, melhora o desempenho de várias culturas. E nessas informações, a divulgação é de um produto chamado Keep Pro, que é pulverizado nas lavouras, soja, milho, cana-de-açúcar, algodão e também nas pastagens, hortaliças. É uma pulverização de um produto Keep Pro. E agora, nesta semana, a Keep International lança o Keep Pro Plus, que é um produto que tem o mesmo princípio, mas tem uma facilidade maior na pulverização das plantas. É o Keep Pro Plus. O diretor técnico da Keep, o Fernando Dedemo, gravou um vídeo em um milharal e, de lá, ele fala da diferença entre o Keep Pro e o Keep Pro Plus. Vamos ver. Keep Pro Plus, uma tecnologia dois em um, onde nós condicionamos água e planta. A diferença entre o Keep Pro e o Keep Pro Plus é o óleo vegetal que tem em sua composição. Esse óleo faz com que a cauda fique mais homogênea, se misture com todos os defensivos agrícolas e, da saída do bico até o alvo, que é a folha, nós temos uma gota protegida por esse óleo. E, na batida da gota, na folha, existem cinco adjuvantes, que são próprios específicos para óleo vegetal. Faz com que isso se espalhe e abra os estômatos da planta, entrando tecnologia Keep, mais os defensivos que você esteja usando, melhorando a sua eficiência de cauda e de planta. Muito obrigado, Fernando Dedemo, que é o diretor técnico da Keep International no Brasil. Essa tecnologia é recente aqui no Brasil, não sei quanto tempo, mas nos Estados Unidos, onde ela surgiu e deu ao criador dessa tecnologia, um agropecuarista chamado Keep Coolers, ela já deu a ele vários campeonatos de produtividade de soja e de milho com essa tecnologia. E o Fabiano Batiston, que é médico veterinário, é também um representante da Keep International aqui no Brasil, está conosco nos estúdios e vai falar um pouquinho mais desse lançamento, o Keep Pro Plus. Fabiano, lá nos Estados Unidos, isso já tem há muito tempo, né? É isso mesmo, Zaidan. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tudo tem, já nos Estados Unidos, já é uma tecnologia conhecida, e tanto é, como você mesmo disse, o seu Mr. Keep Coolers já foi campeão lá muitas vezes de produtividade. Aqui no Brasil também tivemos campeões de produtividade nacional que utilizaram a tecnologia da Keep International e é um produtaço. Como você viu ali o Fernando Dedemo explicando, esse detalhe do óleo de milho, que é um óleo exclusivo desenvolvido para a Keep, ele consegue proteger uma gota que sai do pulverizador. Protegendo essa gota, você tem a certeza que aquele nutriente que você está dando para a sua planta e mais alguns outros que o Keep faz carrear, vão para a planta, vão para a folha. Então, você não tem desperdício na hora que estiver fazendo a pulverização. Você pode utilizar um número, um volume menor de cauda. Você pode utilizar, tanto aí como na forma de pulverização por drone, como essas imagens que vocês estão fazendo, que vocês estão vendo, é um HF ali no fundo, plantador, um dos maiores plantadores de alface do Brasil e está fazendo pulverização por drone e fazendo essa pulverização com o Keep Pro Plus. E olha, os resultados que tem tido no campo são excepcionais. Inclusive, tem clientes da Keep que estão utilizando no HF também para ter mais fotossíntese e chegar a ponto de ter aí uma produção muito mais elevada, um enraizamento maior das plantas. E a gente falou um pouquinho aqui do HF, mas qualquer cultura, se você tiver uma soja, se você tiver um milho, algodão, trigo, feijão, arroz, pode utilizar. O Keep Pro Plus, ele nada mais é do que um acelerador do vigor fotossintético. O que isso significa? Ele vai aumentar a fotossíntese dessa planta. Aumentando a fotossíntese da planta, ela vai produzir muito mais, vai absorver muito mais nutriente e você vai conseguir ter uma lucratividade, uma rentabilidade muito maior. Ficou curioso? Se você quer saber um pouco mais sobre essa campanha de vendas que está acontecendo na Keep, entre em contato, keeppro.com.br. É o nosso site, a promoção está bombando muitas vendas, muita gente procurando, inclusive pessoal que quer ser representante distribuidor, está à sua disposição. Zaidan, agradeço demais essa participação aí que você abriu esse espaço para a gente. Tudo de bom, meu amigo, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado Fabiano, Batiston, até a próxima. Você é sempre bem-vindo. Você e o Fernando Dedemo também são sempre bem-vindos à nossa programação. Intervalo comercial, já voltamos. Agora são 5 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Este é o Mais Pecuária, programa que nós apresentamos todas as tardes no Canal do Boi. Hoje o Canal do Boi apresenta desde as 10 da manhã o mega leilão de touros da agropecuária CFM. Quer ver? O leilão ainda está em curso porque são 650 reprodutores Nelore avaliados com índice da CFM, animais que têm o CEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção. Então, o leilão que vai até o começo da noite de hoje. E quando temos leilões pelo Canal do Boi, no horário da tarde, o Mais Pecuária vem aqui para o Agrocanal, que também é uma emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Para você que está acompanhando pela primeira vez o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. seja sempre bem-vindo à nossa programação. E eu falo agora das exportações brasileiras de carne e bovina, que seguem com registro recorde no desempenho, tanto de volume quanto do faturamento. A Renata Ferreira, minha colega na apresentação, coordenadora do programa, tem os detalhes dessa informação. Renata, muito boa tarde. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que acompanha o Mais Pecuária aqui pelo Agrocanal. É isso mesmo, Zaidan. Passados os primeiros sete meses do ano, a carne bovina brasileira mantém a competitividade no mercado internacional. De janeiro a julho, segundo dados da SESEC, os embarques de carne bovina in natura totalizaram em 946.670 toneladas, 17,2% superiores aos dos sete primeiros meses do ano passado, e um recorde para o período. Em julho, especificamente, as exportações brasileiras de carne in natura somaram 169.240 toneladas, apenas 0,73% abaixo do recorde verificado em outubro do ano passado. Essa quantidade embarcada no mês passado foi 11% maior do que a de junho e 31% acima de julho do ano passado. No mercado interno, sustentados pelo bom desempenho das exportações e pela baixa oferta de animais prontos para abate, os preços do boi gordo seguem firmes no mercado brasileiro, segundo pesquisadores do CPEA. Zaidan. Obrigado, Renata. Nós já anunciamos os quatro leilões de reprodutores Nelore PO avaliados do grupo Terra Grande. Sempre o Terra Grande vendeu os seus animais no canal do boi, em três leilões, um total de cerca de mil reprodutores. Isso até o ano passado. Este ano, o grupo deverá vender 1.500 reprodutores, ou seja, cerca de 50% a mais do que o volume dos anos anteriores. E essa venda será pelo canal do boi em leilões em etapas diferentes. Na etapa atual, são quatro eventos. Tivemos domingo passado, segunda e terça-feira. Os três primeiros com sucesso absoluto de vendas. Restam ainda reprodutores para o quarto leilão, que será no dia 12, na quarta-feira da semana que vem. Veja mais informações. 600 touros. Em 50 anos de trabalho pela evolução do Nelore, alcançamos a nossa melhor safra. Um padrão jamais visto. Qualidade de ponta a ponta. 607 touros. Idade média de 22 meses. 650 quilos. 38 centímetros. É top 1% na média para a IQG. São 90% dos touros. Até top 5%. Uma grande qualidade. Uma oferta jamais vista pelos clientes Terra Grande. Então, não se esqueça do nosso compromisso, do nosso respeito com você, cliente. Você irá receber em sua propriedade o que tem de melhor do Grupo Terra Grande. E com a garantia de sempre. Os animais em perfeito estado, em perfeita qualidade, e apartados, revisados, e com a garantia Terra Grande. A pecuária brasileira vive um novo ciclo. Mais do que nunca, chegou a nossa vez de produzir o alimento que vai abastecer o mundo. Nesse momento importante, temos a confiança e segurança de disponibilizar para o mercado touros melhoradores. Prontos para trabalhar na sua estação de monta e multiplicar seus resultados. Qualidade em quantidade. Variabilidade com consistência genética. A prateleira de cima do Nelore moderno, funcional, altamente produtivo. 600 touros. Um leilão dividido em quatro etapas. Preparado para possibilitar que criadores de todos os tamanhos tenham acesso a uma genética que faz o seu rebanho evoluir. 33º Leilão Virtual Terra Grande. Etapa Paraíso do Tocantins. Edição virtual. Dia 2 de agosto, domingo às 14 horas. Dias 3, 4 e 12 de agosto, às 19 horas. Todas no Canal do Boi e Remate Web. Grupo Terra Grande. A evolução do Nelore. Pois é, você viu nessa chamada as quatro datas dos leilões. Três já se foram. Domingo, passado, segunda e terça com a oferta dos reprodutores. E ainda teremos a quarta, o quarto leilão que será a quarta-feira da semana que vem, dia 12 de agosto. Leilão que começa às 7 da noite no horário de Brasília e transmissão do Canal do Boi com realização da Programa Leilões. Nossa reportagem agora foi produzida e gravada em Camapuã, norte de Mato Grosso do Sul, que é conhecida como a capital do bezerro de qualidade. Nós vamos conhecer a fazenda Juma, trabalha com cria e produção de Nelore P.O. A propriedade aumentou seus índices de produção depois que a R2 pecuária, que é a representante da Adames Nutrição Animal, começou a acompanhar de perto o rebanho da fazenda. Veja com o repórter Vinícius Souza. Camapuã é conhecida como a capital do bezerro de qualidade. O município recebeu o título oficialmente no ano de 2008. E não é para menos. Muitas propriedades da região provam porque merecem receber esse reconhecimento, inclusive a fazenda Juma, o nosso destino de hoje. A Juliana Reis, proprietária da fazenda, percebeu que precisava de um complemento para a alimentação do seu rebanho. Procurou a R2, representante da Adames Nutrição, e juntos trilharam um caminho para alcançarem o melhor resultado com os animais. Os resultados da estância Juma a partir do momento dessa parceria são muito satisfatórios. porque nós iniciamos o projeto da estância Juma em 2014, com gado comercial, em 2015, com gado PO. E nós não tínhamos essa parceria antes com a Adames. Então, esse início de projeto, a partir do momento que entra essa nutrição diferenciada e, principalmente, o valor que a Adames, através da R2 Pecuária, traz para a gente dentro das estratégias que nós definimos para o nosso projeto. Então, quando eu faço essa transição de produtos e de parceiro, literalmente, nós temos um boom, nós temos um crescimento exponencial dos resultados finais. O foco da propriedade é a cria e a produção de Nelore PO. Para se chegar aos bons resultados, que aqui se tem, muita coisa necessária, inclusive o manejo que o João Paulo faz com maestria. 100% no 3D Inverte Cria, um produto da Adames. E a bezerrada que começa a nascer em junho, ela entra no coxo com 120 dias fechada, os machos. E as fêmeas é a campo. Ela come 150 dias até a desmama, saindo da desmama direto para o leilão para a venda. As fêmeas, a gente retém e, pós desmama, ela come outro produto que é o Pro Arroba 20. Ela vai comer esse produto na entrada da seca até o final da seca. Vai comer cinco meses para ela entrar num score corporal na recria muito bem. E os números não mentem. O resultado é perceptível, basta olhar o rebanho. Tudo isso porque, além de um manejo qualificado, a nutrição é a base para uma pecuária de sucesso. A tecnologia 3D Inverte Cria é uma grande aliada nesse processo. No ano passado, o índice de IATF da propriedade atingiu 87%. Além disso, o peso na desmama dos bezerros foi maior que das outras vezes. O índice de resultado dos protocolos de IATF de preenesse subiu significativamente de um ano para o outro. Aliás, dos últimos dois anos que nós estamos nessa parceria. Então, isso, para mim, importa. O gado entrar com o score corporal melhor, o avacado entrar com o score corporal melhor na temporada. Isso, para mim, é o que importa. depois, no período de amamentação desses bezerros, a vaca continuar tendo uma oferta de leite espetacular para o animal. E aí, quando a gente faz o desmame, as fêmeas a gente retém, os machos a gente passa para o mercado. Então, poder pôr esses machos no mercado com o resultado de peso, que é o que todo mundo busca, que é o que todo mundo importa nesse momento. Não adianta só a genética se a gente não faz a complementação com o manejo, com o manejo de pastagem e com a suplementação. Então, esse resultado vem de encontro com essa estratégia definida há dois anos atrás e que eu definitivamente estou muito satisfeita. O produto para a cria é altamente tecnificado com adjetivos de crescimento que possibilitam o melhor desenvolvimento do score corporal das vacas. Além disso, o aumento da produção de leite é perceptível e também nos índices de preenhes. No caso da cria, que é o mineral 3D inverti-cria, que é o que a gente fornece aqui, é um produto que não mudou nada dentro da propriedade, falando em manejo, em área de coxo, em nada. Foi um produto que deu um incremento. A alteração que foi feita só foi de produto. Então, isso se pagou e sobrou muito dinheiro para o caixa da fazenda. É um produto que, como eu disse, é muito tecnologia, é aplicado aqui porque fornece, porque favorece, executa o trabalho certinho, o fornecimento é muito correto e não teve alteração nenhuma. Trouxe um produto, saiu de um produto de linha que não era um produto ruim, muito bom, pelo contrário, só que como a propriedade proporciona um produto mais tecnológico, teve esse incremento de índice de preenches muito satisfatório. O que combina com os bons resultados são boas estratégias. A R2 Pecuária analisou a propriedade de perto, traçou metas e executou planos para serem aplicados na fazenda Juma. A gente trabalha em cima de um protocolo característico de cada propriedade. e dentro de cada propriedade a gente trabalha também com protocolo para cada categoria. Então, no caso aqui da Estância Juma, a gente trabalha desde a base, que é as matrizes, até na hora que é a filha, a progênita daquela matriz que vai virar matriz no próximo ano. Então, como é uma atividade de cria, a gente preza muito principalmente pela matriz e, por consequência, a gente entra com alguns produtos para antes do desmame, no caso, o CRIP. Nessa propriedade a gente trabalha com alta tecnologia em produtos aditivados, produtos com minerais orgânicos, que favorece muito, muito mesmo os resultados positivos aqui, por conta que o manejo junto com essa genética que eles têm e a nutrição muito bem alinhada, planejada e executada nessa propriedade dá os resultados que são muito ótimos para a gente. De Camapuã, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. O nosso destaque agora é um quadro da CEMEX, Grupo CEMEX do Brasil, chamado Soluções na Fazenda. Veja com o gerente de mercado da Central, o Daniel Carvalho. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso CEMEX Soluções na Fazenda, dando sequência àquela série de oito programas especiais, cujo tema nós estamos abordando é precocidade sexual das novilhas. E a pergunta que eu tenho hoje para o Matheus é, quando pensar em fazer a recria dessas novilhas e quais são os recursos que eu tenho que ter no rebanho e na propriedade? Responde para a gente, Matheus. Bom, a gente já falou de como é bacana ter um projeto desse e como ele é interessante dentro da fazenda. Agora, a pergunta é, será que ele é para todo mundo? E com certeza não. A fazenda tem que olhar para dentro da porteira e ter alguns números para tomar essa decisão. Bom, aqui já é o nosso primeiro desafio, ter os números. A gente sabe que toda a fazenda aqui tem. Mas quem tem, tem que olhar para onde, né? O primeiro fator é olhar para a prensa das primíparas. A gente sabe que essa é uma categoria de desafio dentro da fazenda. E primíparas de animais de 14 meses vão ser mais desafiadoras ainda. Então, primeiro, eu preciso ter bons índices nas primíparas de novilhas de 24 meses para depois pensar num programa de novilhas superprecoces. Um outro fator que eu indicaria, que eu olharia, é a distribuição dos nascimentos. A gente sabe que animais nascidos no cedo tendem a desmamar mais pesado, o que vai influenciar a minha meta de ganho de peso da desmama até o início da estação. Sendo assim, eu quero, então, que no meu rebanho eu tenho que ter 40, 50% dos meus animais parindo no primeiro mês da estação de nascimento. Com isso, eu sei que vou ter mais animais mais pesados na desmama e isso vai facilitar a minha meta de ganho de peso e esses animais chegarem com esse peso até o início da estação. Basicamente, a gente vai olhar para esses dois fatores para depois, então, pensar em questões operacionais para iniciar um projeto de novilha de 14 meses. Essa e muitas outras dúvidas vão ser respondidas por nós nessa série de programas. Você não deixe de assistir, não deixe de aproveitar nas próximas etapas dos próximos programas e para isso, vocês estão vendo o QR Code na tela de vocês. Esse QR Code vai trazer para vocês oportunidade de baixar o nosso aplicativo CEMEX Brasil, uma maneira diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Você pode até pedir uma emissão de orçamento o representante mais próximo de você. Não perca essa oportunidade, um grande abraço e até a próxima! O Mais Pecuária hoje apresentado aqui no AgroCanal vai para o intervalo comercial, ainda tem muita coisa para você ver no programa de hoje e nós saímos para o intervalo com imagens do leilão da Agropecuária CFM que o canal do Boi transmite desde as 10 da manhã. 650 reprodutores Nelore com o índice CFM animais com o SEIP que é o Certificado Especial de Identificação e Produção. Nós já voltamos! Este é o Mais Pecuária hoje apresentado no AgroCanal. A produtividade média de milho em Mato Grosso cresce e a produção deve atingir 33 milhões de toneladas. Mais uma vez eu conto com a participação da Renata Ferreira que tem os detalhes para a gente. Renata! Zaidão, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou a sexta estimativa da safra 2019-2020 de milho no estado de Mato Grosso mencionando que houve bons resultados em áreas colhidas contribuindo com uma ligeira elevação na produtividade para a maioria das regiões. A produtividade média ficou estimada em 107,43 sacas por hectare aumento de 0,61% se comparado ao último relatório. O IMEA constatou que apesar disso ao comparar com a produtividade da safra 2018-2019 que apresentou bons acumulados de chuva e semeadura dentro da janela ideal para o milho ainda há um recuo de 3,13%. Com isso a produção da safra 2019-2020 apresentou um reajuste ficando estimada agora em 33,480,000 toneladas um crescimento de cerca de 203,000 toneladas ante o relatório passado. As estimativas podem vir a se alterar diante do encerramento dos trabalhos a campo dentro do estado de Mato Grosso que será capaz de dar aí maior definição à produtividade das lavouras segundo o IMEA. Zaidan? Obrigado, Renata. Nosso destaque agora é a Expo Genética 2020 a feira que representa o grande encontro de programas de melhoramento genético de raças zebuínas. Este ano será realizada no formato 100% virtual e o canal do Boi a emissora oficial transmite todos os dias de 15 a 23 de agosto das 7 da manhã ao meio-dia sem interrupção a programação da feira direto do parque Fernando Costa em Uberaba Minas Gerais. Não haverá presença de público nem de animais. Por essa razão pelo formato virtual você em qualquer parte do Brasil e fora do país poderá acompanhar a Expo Genética. E o tema é esse mesmo melhoramento genético que tem a ver também com o registro genealógico na avaliação da ABCZ. O RG comprova a origem dos animais. Está ele agrega reúne todas as qualidades zootécnicas do ponto de vista da produção. A repórter Caile Rodrigues conversou com o superintendente técnico da ABCZ o zootecnista Luiz Antônio Josaquian sobre esse assunto. Vamos ver. O registro genealógico foi instituído oficialmente no Brasil em 1938 pelo governo. Já passou por várias fases. Em 1919 já existia um movimento da antecessora da ABCZ que tem o chamado Redbook Cebu e depois em 1934 se tornou Sociedade Geral do Triângulo Mineiro e em 1938 o governo federal oficializa o registro genealógico. Então ele tem uma fase que é uma fase de firmação do tipo racial de consolidação das raças que vai até mais ou menos a década final da década de 1960. Quando já estava reunida uma população de animais das diferentes raças com um quantitativo razoavelmente expressivo por convenção se fechou o livro. No melhoramento a variabilidade genética é importante a população não pode ser fechada eternamente o que prejudicaria as gerações. Automaticamente ao se fechar o livro se abriu uma digamos uma possibilidade de entrada de genética nova ou de sangue novo como o pessoal costuma falar. Esse livro então aberto é chamado de livro aberto é essa fresta digamos que ela só é permitida através das fêmeas. A inclusão de novas fêmeas que reúnem todas as características fenotípicas raciais podem ser enquadradas como a época originalmente chamado de livro aberto. Já no 2014 o Ministério da Agricultura modificou esse nome de livro aberto para PA puro por avaliação mas a definição é a mesma segue sendo a mesma. De Campo Grande Caile Rodrigues Fica então o convite para você acompanhar toda a programação da Expogenética de 15 a 23 de agosto das 7 da manhã ao meio dia transmissão do Canal do Boi sem interrupções. Veja agora a quarta reportagem da série especial sobre o Guzerá IT selecionado há mais de 50 anos pela família Toneto na Fazenda Perfeita União em Pirajuí, São Paulo. Nesta parte Daniel de Paula e Gerson de Oliveira falam da avaliação para temperamento do rebanho e do pioneiro método do reateste que tem amansado o gado nos últimos 16 anos. A série precede o 57º leilão Guzerá Perfeita União Amigos e Parceiros que o Canal do Boi transmite no dia 17 de agosto. Dá uma olhada. O temperamento como critério de seleção do Guzerá IT na busca por um rebanho cada vez mais manso que proporcione com isso facilidade de manejo e resulte em rendimento de carcaça e qualidade de carne. Outro método que passou da subjetividade na Perfeita União o pioneirismo na adoção da tecnologia do reateste mapeou o comportamento dos nossos touros e o resultado são gerações cada vez mais dóceis com fêmeas que aceitam a lida no campo novilhas de recria e touros jovens que transmitem toda essa eficiência para progênios comerciais que terminam melhor e mais cedo e são mais valorizadas no gancho mais um componente de excelência do Guzerá IT nosso lema é melhorar sempre Eu lembro que essa série de reportagens do Guzerá IT precede o leilão que o canal do Boi transmite no dia 17 agora de agosto e agora 5, 6 horas e 2 minutos no horário de Brasília informações do mercado financeiro ontem você viu o COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central baixou reduziu um pouco mais a taxa anual de juros a SELIC que é uma base ela representa a base das demais taxas de juros praticadas no Brasil agora com essa queda anunciada ontem definida ontem pelo COPOM a taxa SELIC anual está em 2% vamos saber com o Walter Puga Jr que está em São Paulo como é que o mercado financeiro reagiu a essa mais uma sequência de baixa para a SELIC Puga olha o que está ocorrendo no mercado não é tão complicado para entender taxa de juros mais baixas não atraem investidores estrangeiros e eles tendem a sair daqui por isso já houve hoje a primeira reação continuidade de alta para o dólar o dólar na vista subiu 0,93% a 5 reais e 34 centavos mais 29 na venda a cotação operou em alta durante todo o dia por quê? porque já se espera que maior volume de recursos deixarão o Brasil rumo a outros mercados já que aqui os títulos do governo e as taxas de juros não remuneram como remuneravam antes portanto veio aí uma alta para o dólar de novo já há estimativas de que o dólar pode chegar rapidamente a 5 reais e 40 centavos de novo por isso a expectativa é de continuidade de alta do dólar agora por que o dólar sobe também Zaidan? para analistas do Citibank por exemplo essa desvalorização do real hoje quinta-feira ela é condizente com o que está ocorrendo no mercado já depois do início desses cortes das taxas básicas de juros as taxas de meses anteriores vamos dizer assim taxas que foi baixando chegou a 2% que é a mínima histórica mas há outros problemas também que os analistas veem segundo o Citibank há riscos no curto prazo que ainda estão inclinados no que diz respeito a uma deterioração uma situação pior para as contas do governo e mais chances de extensão do auxílio emergencial o governo já estuda isso também haverá um aproxamento um relaxamento daquelas regras de gastos do governo aqueles tetos de gastos para cá e para lá devem ser aproxados e isso traz maiores riscos por isso que hoje aliás o dólar acabou avançando não só sobre outras moedas mas principalmente sobre o real com alta de quase 1% agora o que acontece logo em seguida é uma fuga também dos investidores brasileiros rumo a outros investimentos e nisso vem a bolsa a bolsa subiu 1,29% agora pouco no encerramento aos 104.125 pontos bom o que significa segunda vez que a bolsa sobe e por que a bolsa sobe porque os investidores brasileiros saem da chamada renda fixa e correm para a renda variável renda variável é aquela renda que você obtém por exemplo no mercado de ações com os índices de ações por isso nós tivemos uma alta aliás com selic a 2% lógico nós teríamos aí um movimento de alta na nossa bolsa isso foi também sustentado em parte por uma recuperação das bolsas nos Estados Unidos a notícia era positiva lá de fora e isso acabou estimulando também uma alta da nossa bolsa agora veja há uma corrida com juros mais baixos para renda variável em busca de remuneração melhor notadamente por pessoa física brasileira e uma fuga dos estrangeiros vale lembrar que já saíram do Brasil este ano mais de 43 bilhões de dólares que voltaram para o exterior estavam no mercado aqui no mercado financeiro é preocupante o governo vai ter que equilibrar essas contas daqui para frente a saída de dólares está muito forte e a investimento em bolsa também isso significa que o governo terá dificuldade para captar com juros baixos recursos para pagar as suas contas de olho na informação Zaidan legal obrigado Puga pelas informações intervalo comercial na sequência o de olho na fazenda montana calida até já este é o mais pecuária hoje apresentado pelo agro canal mais uma vez seja bem vindo muito obrigado pela sua audiência e agora nós apresentamos o quadro de olho na fazenda de olho na fazenda é um quadro que faz o maior sucesso no canal do boi e também aqui no agro canal é a venda a preço fixo de animais de raças diferentes até o dia do leilão desses animais o nosso destaque agora é o de olho na fazenda montana calida em toda a programação do SBA venda a preço fixo de reprodutores e novilhas prens são animais de destaque no programa nacional do composto montana a realização é da connect leilões e quem comanda essa venda relâmpago a preço fixo a partir de agora é o nosso companheiro Adriano Edival Olá Edival seja bem vindo boa tarde a você meu amigo boa tarde aos amigos do Brasil que estão nos acompanhando aqui pelo agro canal hoje nós estamos pelo agro viu mas a qualidade ela não muda se vai pelo canal do boi a qualidade é a mesma se vem para o agro canal a qualidade é a mesma e também nós temos a transmissão do arroba play arroba play é uma ferramenta que está disponível para você transmitir o seu evento transmitir o seu leilão o arroba play pode fazer a retransmissão do seu evento também via internet é só manter contato com a equipe do arroba play que estão sempre à sua inteira disposição o pessoal está lá firme e forte para te atender tá bom meu amigo Silvestre Marinho hoje pelo agro canal mas a qualidade é a mesma independente de estarmos no canal do boi ou no agro canal nós estamos no sistema brasileiro do agronegócio e é o montana calidade genética uma parceria com a conect leilões Silvestre muito boa tarde meu amigo Adriano boa tarde Brasil hoje pelo agro canal aqui é o sistema brasileiro do agronegócio é agro canal é canal do boi é arroba play pronto para atender a demanda dos clientes dos compradores né com certeza aí um 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 canal que cada vez mais vem mostrando genética vem mostrando qualidade para você criador adquirir e dar um plus no teu negócio e a gente está com o penúltimo dia do montana do montana calidade com certeza uma semana muito produtiva e vai deixar saudade viu vai deixar saudade porque a gente apresenta animais que com certeza vai trazer muito resultado para vocês quer ver o que eu estou falando enche a tela enche a tela e põe o lote 3 opa 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 Silvestre logo 3 Silvestre eu vou te contar uma coisa meu amigo você já chega batendo no gol mesmo viu já chega batendo no gol lote 3 olha aí Silvestre lote 3 na tela lote 3 na tela põe reparo esse sentido nesse reprodutor precoce car negativo top 1 uma régua toda dia top 1% produzido sempre aos 14 meses põe reparo nele 13.5 de índice montana ele vem com peso ao nascimento também considerável ele coloca no peso da desmama a 14.7 materno ele vem com 8.2 8.2 meu amigo põe reparo no que eu estou te falando DEP DEP para materno dele a DEP dele para materno é de 8.2 vem educando vem fazendo a diferença para sobreano ele vem com uma DEP de 28.1 kg é mole ou quer mais esse filho do impecável? é mole é mole é mole porque 550 na parcela apenas então pode colocar aí é mole mesmo 550 na parcela isso é uma mata coloca 550 quem veio buscar uma marreta de touro aí é empurrar bebo na ladeira não é não? você vai botar vai botar um touro desse naquela vacada naquela vacada F1 ou na vacada Nelore rapaz o resultado que vai trazer para você só o Bacia sabe falar Bacia quanto tempo nós temos aqui Bacia? 30 né? 30 minutos 30 minutos 30 minutos eita que show que show que show esse filho do impecável meu amigo e aí é o seguinte não acha mais o impecável está difícil de encontrar na Calidade tem mas aí eu quero chamar a sua atenção porque a obrigação da Calidade pelo menos a ideia de todo mundo lá na Calidade é um consenso todo mundo tem que produzir sempre um touro melhor tem que produzir um melhor que o impecável tem que produzir melhor que o espesso tem que produzir melhor que o Caruso tem que produzir melhor que o Jerônimo tem que ser melhores os touros que vem na sequência e as mães também não é por acaso 550 na parcela o lote é o 3 bruto, 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 bruto diferente ó quer ver outro? caminhando para a reta final pode mostrar o 5 ou não? vamos mostrar o 5 né coloca o 5 então Silvestre o 5 rapaz do céu 14.8 50 montana 30.7 nossa 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 senhora que que é isso meu amigo que que é isso olha que mochinho meu irmão olha a carcaça dele olha que esse carote extra extra olha a musculatura no seu posterior meu amigo grosso 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 chique demais da conta linha dorsolombar forte expressivo cabeça bonita esse filho do impecável a 600 reais de parcela ele nem precisava mas ele é muito bonito ele é lindo lote 5 tá na tela deixa eu ver na sequência até peraí deixa eu passar pra você ele tem bastante sangue de britânico ele é o quarto pra essa classificação que nem a gente fala mas só por falar mesmo ele tem ó 14.6 de índice montana vem com 17.1 de peso a desmama e ele coloca 5 quilos na DEP para materno e ele vem com 5.9 pra ganho de peso na DEP e vem com 30.7 quilos para peso ou sobre ano 600 reais na parcela lote 5 custeludo bonito esbanjando testosterona completou 24 meses agora no mês 7 ou seja é um touro de 2 anos com 833 quilos eu disse e repito 833 quilos é mole ou que é mais vem com 45 centímetros de perímetro escrotal que garrote que touro no lote 5 que nós estamos apresentando traz o 7 pra mim é o próximo lote que eu quero te apresentar lote 7 pode trazer por na tela é o terceiro melhor car quarto índice montana terceiro para peso ou sobre ano segundo para peso filho de doadora e é irmão do 8062 quem é o 8062 é um touro que nós vendemos ontem por mais de 800 reais de parcelas tá bom ou seja um touro diferenciado nós comercializamos ontem realmente que o todo mundo parou para ver o touro uma marreta de touro com mais de 17 pontos de índice a Gabriela ontem falava o seguinte eu ainda não tinha visto um touro com esse índice a venda na verdade é difícil conseguir um touro com esse índice agora a venda é mais difícil ainda não tem mosca branca mercadoria rara lote 7 tá na tela e ele é superior para a área de Odilombo e é destaque também marreta tá marreta 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 pensa numa marreta Adriano pensa numa marreta olha que toraço olha 600 reais na parcela um pacote tecnológico todo desse aí super precoce produziu o sêmen aos 13 meses car negativo 855 quilos meu amigo escuta bem 855 quilos ele tem o índice montana dele é 16.20 ele é impecável ele é um touro impecável ele é um touro impecável e ele é filho do impecável filho do impecável ele é impecável filho do impecável marreta esse lote 7 600 reais de parcela bruto, bruto, bruto gente nós vamos pulando alguns lotes aqui porque o trem tá caminhando pro final viu às vezes você tá pensando que falta muito touro pra vender tá acabando mas não é qualidade e a qualidade a qualidade continua a qualidade acaba? não a qualidade ela permanece lote 12 na tela deixa eu ver o 12 ele é superior para a carcaça é filho de doadora eu quero assim é interessante porque você mostra os touros sai um e entra outro os touros é a mesma coisa é a mesma coisa superior para a área de Odilombo olha que outro touro marreta também interessante esse é filho do Jerônimo né o vermelhinho bem retinto vermelho duas vezes bonito o touro viu 500 reais de parcela ele vem com quase 800 quilos de peso produziu sêmen aos 22 meses 12.72 de índice montana agora o montana tá vindo com a outra DEP aí ó um outro índice que é o PP14 né que é a probabilidade de prenhês com 14 meses das suas filhas depois na próxima o evento nós já temos essa aliás já tem alguns animais com essa DEP já mas aí é só a doutora Gabriela que tem essa informação para te passar esse aí para peso de esmame ele vem com 9.1 de DEP e para ganho de peso ele vem com 6.8 de DEP também e para peso sobre ano ele vem com 26.5 é outra marreta é outro touro interessante também a 500 reais de parcela atenção, atenção quem já comprou um touro quer comprar outro quer agilizar quer de repente abaixar a média é aquilo que eu disse um touro desse ele não dá prejuízo de jeito nenhum 500 reais de parcela na primeira geração dele ou se você fizer um PS coletar o touro e emprenhar um monte de vaca zebu aí você vai colher fêmeas F1 de muita qualidade que servem como receptoras porque dão bom leite e emprenham mais cedo servem como receptoras e você pode abatê-las mais pesadas também mais precoce vai abater e vai receber preço de boi o frete é graça vamos atender o Brasil inteiro mediante consulta por isso que tem aquele asteriscozinho lá do lado do grátis é isso aí é isso aí que touraço que touraço apenas 500 reais a parcela porque você pega um touro desse com todas essas avaliações com todo esse fenótipo com essa qualidade com essa qualidade de musculatura com esse posterior extra olha a qualidade do seu aparelho reprodutivo um bico corrigido roxinho, roxinho, roxinho touro é uma máquina touro é uma máquina 500 reais na parcela gente, vou falar para vocês que touraço quero mostrar mais vou mostrar agora o lote número 15 vai ver o 15 opa, opa, opa vai ver o 15 15, 500 reais de parcela também lote 15 ele é carne a cativo é altíssimo para peso sobreano marreta também equilibradíssima marreta, marreta produziu sempre aos 14 meses 14,60 gostei como é o nome da cor que a Gabriela falou ontem? ó, 14,60 de índice 550 quilos a menos ele comeu ele comeu menos e ganhou mais do que o seu grupo contemporâneo será que ele é bruto? será que ele é diferente? olha a costela que esse touro tem o que é de costela que esse touro tem o que é de posterior que esse touro tem pensa no touro que agrada agrada indo e voltando agrada, mas agrada muito mesmo interessante o garrote né? lote 15 deixa eu ver o lote ah, esse é o 15 deixa eu terminar de falar pesa de esmama ele põe 17 quilos de DEP ele vem para materno com 8,7 na DEP ele vem com 33,1 na DEP para peso ou sobreano é uma marreta garrota diferente ímpar acima da média 500 reais de parcela que show esse impecável é, exatamente vamos mostrar mais vamos colocar outro reprodutor aí para encher a tela pode ser o 16, não? é o 16 e é um super precoce você já me fala quanto e qual foi a idade que ele 10 meses quanto? 10 meses ele produziu o sêmen produziu o sêmen com 10 meses através da avaliação de ultrassonografia testicular ele passou para o exame de ultrassonografia e aí ele produziu o sêmen vem com 700 quilos 14,7 de índice montana 14,7 de índice montana ele coloca na DEP de peso a desmama 19,5 ele coloca no materno 9,3 e para ganho de peso ele vem com 4 sobreano ele vem com 32,9 na DEP 500 reais de parcela mochim careca cabeça de cobra bem avaliado bonito pesado com 40 de perímetro é um toraço né você olha para um toro desse você vai falar assim bom esse toro ele tem 36 meses né não 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 esse toro tem 20 tem 22 meses ele faz ele faz 23 meses no dia 21 né então o estouro tem 22 meses né um toraço um toraço 740 de bola produziu o sêmen com 10 meses é o trabalho de avaliação de precocidade sexual que o montana calidar realiza e como é que é isso mesmo faz ultrassom dos testículos né Adriano exatamente ultrassom testicular e aí depois da ultrassom na ultrassom ele é o 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 é esse é diminuir o ciclo a ideia a ideia não o projeto é esse cada vez que cada vez que é feito esse trabalho né de avaliação de precocidade sexual é colocado numa precocinha esse sêmen então você está colocando precoce com precoce né e aí você vai ter animais precoce porque não adianta nada explica aí não adianta nada você ter um animal precoce uma fêmea precoce não sei se era isso que o Silvestre ia falar se você tem uma fêmea precoce você coloca um touro que não é precoce o que é que ele vai fazer ele vai ter aquele balanço negativo ele vai roubar dela algo que ela conquistou ao longo dos anos se ela é super precoce você precisa colocar um touro super precoce obviamente porque aí ela vai responder né se você coloca é a mesma coisa a gente faz sempre alguns comparativos é a mesma coisa de você ter um carro é 2.0 e colocar um combustível de péssima qualidade o que é que adianta o desempenho não vai aparecer é melhor você ter um carro 1.0 com bom combustível do que você ter um 2.0 com combustível de péssima qualidade e outra coisa que esse touro é interessante também chama atenção meu amigo Silvestre Connect ele é elite vou repetir elite para área de olho de lombo que é rendimento e para gordura que é acabamento ou seja ele tem bom acabamento e bom rendimento quem quer isso? a indústria frigorífica eu estou vendo hoje negócios sendo fechados a 230 reais já sendo comercializado a 230 reais a rouba então meu amigo quem quer animais com qualidade de carcaça com rendimento de carcaça precisa fazer um investimento no Montana e é interessante vou te falar uma coisa aqui Silvestre o como é que é H-Menon estava falando do H-Menon lá de Paraíso no Tocantins ele está comprando fez um investimento em alguns reprodutores Montana quando eu passar por lá você já pensou se eu passar por lá primeiro com o Mineiro o Mineiro vai dar nossa pituca eu passar lá antes dele aí vai ficar ruim com o Mineiro vai ficar ruim com o Mineiro se eu passar por lá vou lá no supermercado eu não sei se é supermercado modelo acho que é supermercado modelo lá deixa a Paulinha me ajudar aqui peraí ele tem sempre tem como é que é o negócio quem tem padrinho não mora pagão né Silvestre deixa eu ver a Paulinha me ajuda rapaz meu celular apaga nesse momento tem hora melhor para esse celular apagar ou não? hã? deixa eu ver aí é o seguinte quem tem padrinho não mora pagão você faz assim ó você vai lá no supermercado vou passar lá no supermercado do H-Menon lá em não é paraíso no Tocantins não ela é em Porto Nacional ela é em Porto Nacional mega supermercado Porto Nacional é do lado de Palmas colado em Palmas coladinho em Palmas é verdade é entre Palmas e Brejim de Nazaré Palmas cidade muito bonita gente eu estou estranhando uma coisa põe o 18 na tela põe o 18 na tela o 18 já vendeu não vendeu não? não não acredito que não vendeu não é possível que não vendeu não vendeu o 18 não vendeu o 18 não vendeu o 18 com essa estrutura toda o 18 ainda não foi não estou entendendo porque que não foi o 18 é aquilo que nós falamos ontem é muita qualidade é muita qualidade aí a pessoa fica na dúvida para escolher teve um cliente ontem que estava olhando o 18 e o 2 eu achei que o 18 tinha ido hoje já tinha viajado não viajou ainda ele estava entre a dúvida ficou com o 2 eu, todo mundo que a maioria decidiu pelo 18 mas como se diz o cliente tem opção de escolha é a vontade dele agora vamos falar do 18 então Silvestre vamos falar do 18 superior para rendimento e gordura e acabamento é aquilo que nós falamos agora mesmo você não fica falando muito do que está visto não porque tem um chefe nosso que acha ruim vocês estão olhando na tela que vocês estão repetindo é, não é? é desse jeito mas tem que chamar atenção tem que chamar atenção porque vai que o cliente não está reparando direito aí a hora que você olha gente olha que popão quer ver? ele vai dar uma ó olha o que é carne naquele posterior lá meu amigo e aí Silvestre por que que ele tem essa carne? é a pergunta por que que ele ganhou essa costela toda? por que que ele é o 60, 40 sei lá 70, 30 até tira da canela e põe na costela por que? é porque ele vem superior para a carcaça ele é superior ele é super precoce carne negativa quando eu falo que ele é super precoce ele produziu sêmen aos 13 meses ele é mais de 500 gramas negativo para peso para alimentação ele comeu menos ele comeu menos que os outros seu grupo contemporâneo e converteu mais todo mundo quer um garrote assim todo mundo quer um touro desse jeito e isso ele vai transmitir isso é transmissível para a sua progene 13,3 de índice Montana de DEP ele vem com 17,9 para peso a desmama e vem com 25 26,5 para peso o sobrenome por isso Silvestre e quando você olha para ele você fala assim que popão exagerado que esse touro tem é porque ele está comprovando ele foi provado e aí você olha no visual dele e fala esse touro é diferente é um touro diferenciado a gente olha o posterior desse touro eu quero chamar a atenção porque aí você vê a qualidade de musculatura desses animais põe para mim na tela só para dar uma 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 como é que as feminazinhas as fêmeas também as novilhotas também vem com essa musculatura é lógico não nessa proporção toda né mas mostra 61 na tela aí para mim quer ver olha a qualidade dessas fêmeas também de excelente carcaça quer ver a hora que vai virar ó olha para você ver a qualidade das fêmeas e e e umas fêmeas de ótimo padrão genético né e ali mostrando já a a a o potencial genético né Adriano você olha para elas assim e fala nossa qualidade aí você você começa a reparar você vê já uma musculatura também no seu posterior ali ó fêmeas né mas você vê que tem fêmeas e ótima e ótima conformação né Adriano boa conformação excelente avaliação ontem eu falei um negócio aqui teve gente que ficou impressionada algumas pessoas mandaram até um zap para mim que falou não é bem desse jeito que você está falando não eu vou repetir para a pessoa ter certeza do que eu falei ontem a gente não fala nada obviamente que a gente também não é dono da verdade mas fala Silvestre não é pode voltar pode voltar lá para o 18 eu só queria mostrar a qualidade de posterior que imprime também é fêmeas e você vê a qualidade das fêmeas também né é aí sobre as fêmeas quero só pegar um ganchinho aqui sobre as fêmeas porque é o seguinte essas fêmeas elas caem no chão elas nascem e elas entram na estação de monta junto com as suas mães eu vou repetir nós temos aqui touro não sei se já foi vendido ainda nós temos touros aqui que a doadora é 2016 a doadora nasceu em 2016 e nós estamos vendendo o filho dela agora em 2018 agora em 2020 em 2020 ele é 2018 nós estamos vendendo em 2020 exatamente ou seja ela entra na estação de monta Silvestre junto com as mães exatamente eu também quando recebi essa informação eu achei que ela não estava correta mas pera um pouquinho nós temos que pular um ciclo tem que pular um ano uma estação de monta negativo nessa prosa não negativo aqui se pular as vezes tem umas que pulam mas elas não estão mais aqui é simples assim na estação de monta agora que vai iniciar as fêmeas de 2019 entram junto já entra na estação de monta agora só para o comparativo ficar melhor então as fêmeas as novilhas as bezerras que nasceram em 2019 elas entram junto com as mães delas nessa estação de monta agora aí que a gente está falando do encurtamento de ciclo é isso que nós estamos falando mas não é possível mas aí não vai produzir bem não vai dar qualidade a gente mostrou vários e vários vários filhos de mãe 2016 exatamente então é isso que nós estamos falando para terminar a apresentação traz o 20 na tela por gentileza traz o 20 na tela por gentileza e aí a gente termina a nossa apresentação produziu o sêmen com 11 meses o 20 produziu com 11 meses 11 meses produziu com 11 meses quase um quilo ele comeu a menos será que tem gente acompanhando a gente vamos ver se tem vamos ver vamos por nossa conta eu não sei vamos rachar essa despesa vamos rachar essa despesa eu quero só ver se tem alguém acompanhando a gente põe 400 na tela é agora mas tem que ser agora de 500 para 400 mas tem que ser agora só para sentir a audiência põe 400 põe 400 aí promoção relâmpago não estava nada programado eu inventei isso agora põe 400 pronto já começamos com 400 o Silvestre e eu aqui já arcando com a responsabilidade a diferença de 500 para 400 rapaz 100 é um na parcela 100 é um na parcela mas tem que ser pá agora baixou 3 mil no touro o que é isso e é super precoce 635 quilos 13.16 de índice montana 43 de bola eu quero saber se tem gente assistindo a gente porque a gente está mostrando 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 quero ver como está isso agora 400 é um na parcela mas tem que ligar na mesa operadora agora e confirmar tem que ligar na mesa operadora agora e confirmar você sabe que um dia eu fiz isso a gente estava no novo canal você estava comigo? não lembro não lembro no novo canal aí a gente estava vendendo o Semen no novo canal acho que eu lembro aí eu falei deixa eu ver se tem uma audiência acontecendo aqui o Semen custava 20 reais a dose eu joguei lá para uns 8 reais e falei deixa eu ver pá tomei na testa não brinca não agora eu fiquei assim falei tudo bem falou está falado falei está falado então aguenta aí tem que ser agora está terminando nosso tempo promoção relâmpago 400 reais de 500 para 400 reais da parcela liga na mesa operadora agora para confirmar 400 reais para confirmar mas tem que ser já 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 um coraço 13 pontos de índice 13.16 6.2 para materno como é que é a bola dele mesmo? boludo 42 de perímetro 42 de bola não é só 40 não 42 engraçado quando passa um tour aqui de 38 39 a gente acha que a bola é pequena né exatamente passou até de 46 aqui já exatamente então está aí promoção relâmpago 400 da parcela eu estou achando que eu vou tomar na cabeça de novo eu estou achando que eu vou tomar na cabeça de novo de 500 para 400 mas tem que levar agora vamos tirar do ar ligeiro então já falei agora tem que ver a hora que estourar nosso tempo o bacia fala mas vai olhando esse reprodutor a qualidade desse reprodutor gente esse reprodutor e a idade dele ele vai fazer em novembro 24 meses em novembro ele tem 20 meses 20 meses esse garrote 20 meses viu Luiz fala para o cliente que ele tem 20 meses no garrote é o mais novo que sobrou agora ele tem 42 de bola tem 42 de bola ele tem 675 quilos o índice montana dele é 13.16 viu daqui a pouquinho é a hora que a gente voltar viu Zaidan aí você vê o que aconteceu aí a gente conta para vocês o que aconteceu se deu certo ou não a nossa bagunça aqui bagunça em bom sentido é uma semana muito produtiva muito feliz em estar fazendo esse trabalho aqui com o montão na qualidade com certeza uma raça extraordinária né meu amigo Adriano é isso aí daqui a pouquinho tem batida do martelo Adriano daqui a pouquinho mandou segurar mandou segurar mandou segurar mandou segurar ah estou falando e aí segura ou não segura como é que faz segura ou não segura tem um tempinho para segurar dá para voltar o lote 20 na tela dá para voltar o lote 20 na tela fala comigo fala comigo gente dá para colocar o lote 20 só para carimbar só para carimbar voltou volta só para carimbar vamos ver só para carimbar segura aí né Paulinha atendeu o seu pedido aí Paulinha é Paulinha vou contar uma coisa viu a Paulinha é o seguinte rolei a bola para ela ontem e ela só colocou no canto colou no canto bola no outro gostei de ver Paulinha 20 meses tem esse garrote um garrote extra de 500 é promoção para atender aí a audiência né para ver como é que está nossa audiência aí eu peitei agora você vai rachar comigo a despesa agora vou ter que rachar você vai rachar nós é parceiro não tem que ser parceiro não é parceiro é parceiro é exatamente parceiro é parceiro e aí Silveira e aí mesmo vai precisar entregar aqui o sinal o Zaidan está pedindo e aí senhorão a Paulinha mandou voltar mandou segurar não bateu vamos devolver o sinal né e aí como é que vai fazer está digitando a Paulinha Paulinha conecta a digitando fala para o cliente que ele não tem não assim não estava nada programado eu fiz por minha responsabilidade um garrote com 42 de bola 675 quilos esse garrote ele vai ele vai fazer 24 meses vai fazer 24 meses em novembro em novembro em novembro hein ele vai fazer 24 meses em novembro ele pesa 675 quilos ele é super precoce? super precoce 11 meses ele é superior para a área de odilombo ele é destaque também para a cobertura de gordura não é qualquer um não e outra coisa ele come quase um quilo a menos que os demais ele é carne negativa? carne negativa ai 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 eu estou falando para você não ter que assumir ele é carne negativa vai sobrar para mim mesmo vai sobrar o Geraldo Montano essa informação eu não tinha ela anotada pois é garimba 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 bendito bendito eeeh mesa operadora valeu demais essa mesa operadora só me dá orgulho só me dá orgulho essa mesa operadora ainda bem ainda bem que eu fiz isso um só senão eu ia quebrar aqui mas é Silvestre o lucro tem que devolver o Zaidan era só para saber como é que estava a audiência do seu programa que é um dos mais assistidos do agronegócio dentro do agrocanal você viu o que aconteceu tomei uma carimbada na testa parabéns SBA por esse trabalho fantástico que faz em prol do agronegócio está certo? daqui a pouquinho voltamos Zaidan obrigado por esse espaço mas foi por justa causa você viu né valeu Zaidan sucesso de verão justíssima muito obrigado viu o Silvestre pelo feedback também obrigado a quem está acompanhando o Mais Pecuária hoje aqui pelo Agrocanal obrigado Adriano e Dival também sucesso para vocês e nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco tem de olho na fazenda Nelore Birigui já voltamos o preço do boi preço do boi na capital mineira Belo Horizonte já está maior do que no interior do estado de São Paulo segundo a Scott Consultoria antes de passar os preços vamos a análise de mercado com o Rafael Ribeiro bom destaca aqui o cenário de preços firmes valorizações para o boi gordo vaca gorda novilha gorda para bate na média das praças pesquisadas por Scott Consultoria a gente teve uma alta de 1,1% no acumulado de agosto considerando aí o preço do boi gordo e a oferta recita de abate de animais para abate tem sido o principal fator de sustentação das cotações principalmente considerando o mercado bastante comprador e do lado da demanda a gente tem um cenário positivo também com relação às exportações pegando aí os dados fechados consolidados de julho a média diária foi 21, 27,1% maior do que a média de julho do ano passado então a gente vê aí nos últimos meses aliás esse ano aí as exportações em bom ritmo ajudando no escoamento da produção e com relação ao mercado interno a gente destaca aí também a virada do mês a proximidade aos últimos dias de virada de mês e agora também para esse início de agosto as expectativas positivas com relação ao consumo nessa primeira quinzena em função dos pagamentos do salário mas também aí o dia dos pais deve dar uma ajuda com relação à demanda interna então por curto prazo esse fator oferta restrita apesar do ligeiro aumento do volume negociado nos últimos dias e a demanda mais firme aí na ponta final tanto aqui no mercado interno e também uma continuidade dos bons volumes de mercados são fatores positivos e de sustentação dos preços da rouba do pergordo aqui no mercado brasileiro boa notícia obrigado Rafael Ribeiro da Scott Consultoria vamos ver os números começando pela região sudeste do país eu já citei Belo Horizonte 224,50 alta hoje de R$ 2,00 por arroba e esses preços são à vista livres dos impostos cenário e fundo rural e é o preço mínimo do boi na região centro-oeste perdão sudeste do país teve alta também de R$ 1,00 no Rio de Janeiro região sul do país uma alta de R$ 3,00 em Santa Catarina foi a R$ 213,00 por arroba em Mato Grosso do Sul e Goiás alta de R$ 1,00 nas duas praças goianas e alta de R$ 2,00 em Três Lagoas no Mato Grosso do Sul em Mato Grosso apenas uma alteração alta de R$ 1,00 na arroba no norte do estado que foi a R$ 194,00 na região nordeste hoje sem alteração nos preços e na região norte do país muitas alterações vamos começar com o Pará em Redenção alta de R$ 2,00 e em Marabá alta de R$ 1,00 na arroba em Rondônia alta de R$ 3,00 e no norte do Tocantins alta de R$ 1,00 na arroba e agora o quadro De Olho na Fazenda De Olho na Fazenda Nelore Birigui até o leilão que é amanhã você sabe como é que funciona o De Olho na Fazenda é venda a preço fixo de animais até o dia do leilão nós vamos até Bela Vista Mato Grosso do Sul divisa com o Paraguai para ver a oportunidade de comprar os reprodutores e também carne de excelente qualidade Muito boa noite Rosa Cabral Boa noite Jorge Zaidan e para todo mundo que está acompanhando o seu programa por esse Brasil afora você disse tudo porque além de tudo isso a gente tem aquela genética que é de dar água na boca inclusive com o que nós vamos mostrar daqui a pouquinho mas o dono da casa Jorge Camargo e também o parceiro Lourival está aqui com a gente vamos bater um papo e aí sim vocês vão ver a surpresa boa noite para vocês Boa noite Brasil agora já final de tarde estamos aqui na Labuta de novo brigando mostrando a qualidade da genética do Nelore Birigui animal avaliado por ultrassonografia equilibrado para todas as qualidades e mostramos carnes a semana toda cortes de dianteiro traseiro que hoje um animal de qualidade não existe mais carne de segunda é toda de primeiro toda de primeira a gente fez churrasco aqui de coxão duro alcatra lagarto patinho e fica espetacular e agora aqui estamos mostrando uma peça que diferencia o zebu de forma geral que é o cupim e nesse caso é um cupim Nelore Birigui para a gente mostrar a qualidade desse cupim que até tempo atrás era era visto com um certo receio mas hoje a gente sabe que é uma carne extremamente saborosa e é o símbolo do Nelore o símbolo do cupim o cupim é o símbolo dessa raça espetacular raça mãe que tem mais de 80% do rebanho brasileiro esparramado por esse Brasilzão inteiro e então está aí peça maravilhosa estamos aqui com o Lorival Fortuna que é parceiro representante da Pemix que ajudou a cuidar da nutrição na terminação desses animais queria que ele fizesse uma consideração meio rápida porque ele é um mestre churrasqueiro sobre o cupim que nós já vamos dar início a mostrar alguns lotes na sequência das vendas do Diolho na Fazenda em parcelas fixas boa noite Rosa boa noite Jorge boa noite público hoje a gente vai servir um cupim para as pessoas que estão aqui com a gente apreciando e olhando os animais é uma carne realmente que voltou a mesa do brasileiro é uma carne hoje nobre difícil de encontrar nas prateleiras de açougues e mercados está aí uma peça extremamente memorizada e com certeza vai ser muito saborosa e hoje nós vamos degustá-la e um diferencial do cupim do Nelore Birigui é o trabalho que a gente faz em cima de maciez então ele é extremamente suculento saboroso e vende a rastro essa maciez que faz parte do trabalho do Nelore Birigui em cima de qualidade de carne vamos chamar o lote 5-1 por favor o campo grande vamos dar início então a apresentação de mais alguns animais vamos mostrar esse boi que produz esse cupim né Jorge isso olha o tamanho do cupim desse garrote um garrote com dois anos olha fez até pose para mostrar o cupim olha que maravilha isso aí meus amigos não pode perder essa compra esse animal é simplesmente espetacular é um animal de uma linhagem safe que a gente trabalha aqui e olha um animal jovem com 300 com 633 quilos caminha bem animal com com pouco osso nasce pequeno um marmoreio de 3,24 que é muito acima da média do Nelore e uma EGS 100 de 1,13 EGS 100 com esse valor acima de 1 é onde vai colocar a precocidade nas fêmeas filhas de um touro desse vão entrar na estação de monta com 14 15 meses são as chamadas ultra precoce aqui no nosso programa do Nelore Birigui um animal com ratio altíssimo então e quando a gente fala qualidade de carne a gente vê lá o marmoreio a EGS e a maciez por isso que a gente mostrou esse cupim que além de ele ser um cupim que tem um visual de um cupim normal tem maciez que é uma coisa diferente e a hora que a gente casqueirar ele aqui se der tempo nós vamos estar mostrando no programa do Eder mais tarde na batida do martelo na batida do martelo e é isso aí e Jorge você vê um animal pesado animal jovem 24 meses 633 quilos e vamos lá aquela frase que você mais gosta de falar nesses dias como que é? carimba 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 parabéns para quem comprou esse louco deixa eu ressaltar o que esse touro vai fazer esse touro vai cobrir um plantel de nuvilhas isso nuvilhas maravilhosa aqui da fazenda maracangalha é maracangalha maracangalha rubens rodrigues e sarginho da maracangalha pera aí fica um pouco o touro aí que eu quero mostrar porque essa é uma parceria é da maracangalha entre dois sócios que compara esse touro é o rubens rodrigues que é o famoso coruja e em parceria com o serginho e com a luisa a luisa é prima nossa aí pessoa de primeira linha é um orgulho poder poder fornecer um animal desse para você com essa qualidade e muito obrigado gratidão pela parceria e pela força que está dando para a gente na televisão luisa que eu tive o privilégio de conhecer ontem aqui então um abraço para você está aí luisa carimbadíssimo vendido para vocês obrigado parabéns parabéns coruja luisa parabéns vai ficar em bela vista essa máquina vamos chamar o lote 5-8 opa está aí ó está aí 5-8 vamos nem falar nada só para a gente vamos observar o cupim para começar já que nós estamos falando de cupim hoje né vamos lote 5-8 de novo um animal extremamente comprido com aol acima de 100 é muita é muita musculatura é muita carne é muita ganho de peso 628 quilos praticamente 3 de marmorei que já é muito para nelore o que você acha lorivaldo um bicho desse olha muito harmonioso o cupim bem colocado e realmente um animal diferenciado da prateleira de cima e Jorginho carimba opa tarde aqui está andando bem vendido esse animal para quem que vai lorival vai para a fazenda Costa Rica em bela vista mesmo Jean Marcão parabéns pela aquisição que comprasse meu amigo que belo animal que máquina de produzir carne e daqui um tempinho você está aqui com a gente vai provar esse cupim já provou o ano passado e daqui um tempinho eu vou te visitar para a gente comer uma carne da Costa Rica bem caprichada eu sei que você é um churrasqueiro de mão cheia também e eu queria também falar fazer também aqui uma menção ao doutor Sávio Senarese que assiste lá o o Jean eles estiveram aqui teve umas imagens que eles estavam andando no meio dos touros touros deitados que comprova a docilidade do Nelore Birigui e obrigado Sávio e parabéns Jean você está muito bem assessorado pelo veterinário Sávio Senarese e já fica aqui uma propaganda do Sávio que apesar de um serviço de qualidade competência honestidade entre em contato comigo que não estiver aqui na região que não tiver o contato do Sávio liga para mim que eu passo profissional de primeira linha muito obrigado parabéns um próximo Jorge está bonito mas vamos mudar para um próximo ainda pode tirar esse aí como é que faz mas eu aposto que aquilo que a gente vem comentando a surpresa a gente pensa que vem a surpresa mas aí a régua é praticamente igual e aí fica difícil então vamos chamar o lote 78 para o comprador claro 78 o bicho é tão arrumado que não quer sair da pronto é um clone é um clone será que é o mesmo bicho 78 não esse é o 78 outra coisa então animal com 600 quilos você faz isso jovem bem observado Rosa é um animal de mês 11 com também quase 3 de marmorei vai produzir carne de qualidade carne gourmet que nem comenta o João aqui da fazenda que a gente faz os abates de nuvilhas para o pessoal aqui da fazenda que é aquele consumo mensal dos colaboradores o pessoal aqui está de vez em quando a gente sai para trabalhar em algum lugar vai comer um churrasco aí num rodízio alguma coisa a gente está trabalhando enquanto por alguma coisa a gente nem vai mais porque o sarrafo da qualidade de carne do Nalara do Bergui está tão alto que a gente até estranha quando come uma carne normal e então mais um belíssimo animal equilibrado ao centro de quase 15 vai nascer bezerro pequeno que desempenha tanto é que você vê um animal tão jovem já com 600 quilos esse animal aqui amanhã amanhã vocês assistem uma palestra do doutor do doutor que ele vai mostrar que ele vai mostrar um gráfico do desempenho desses animais até o até o até agora até o dia que foi feita a filmagem é um ganho de peso absurdo diário uma média que vai ser uma surpresa vai mostrar o programa de nutrição desses animais não perca essa palestra amanhã cedo que ela vai ser simplesmente espetacular é Jorginho eu vou falar uma coisa para você um animal bonito desse não ia muito longe carimba 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 esse bichão que maravilha muito obrigado e lorival vai para onde vai ficar aqui em bela vista fazendo a costa rica gian marcão parabéns opa o gian voltando as compras tá doido mas também com a assessoria do doutor sávio senarese não tem jeito só levar a máquina mesmo entrou lá o sávio é um profissional experiente pegou os números de ultrassonografia bateu o olho falou gian leva essa máquina aqui e vamos partir tomar cerveja que nós fizemos o melhor negócio do ano obrigado sávio obrigado gian parabéns pela compra está aí 78 partiu partiu é mas vai partir pertinho vai ficar aqui em bela vista mesmo então vamos chamar mais um lote já que estamos nessa chama o lote 5 meia olha o bicho bonito não quer sair da tela né ah então tá bom já que ele quer ficar na tela canal deixa ele na tela deixa esse bicho aí tá encerrando a nossa participação por agora a nossa participação e vamos apreciar esse animal fantástico que tá aí aumentou o tempo então vamos chamar o lote 56 mais um dá tempo pra gente apresentar mais um só que precisa sair o 78 né tá aí já chegou o lote 56 tá aí na tela mais um bicho fantástico animal jovem 3 de marmoreio EGS alta a All 100 acima de 15 nasce pequeno desempenha um animal um animal novinho também de mês 11 né já com 580 quilos é impressionante a gente a gente surpreende e é o animal que eu até gostaria que voltassem vou pedir um favor voltar a imagem do cupim é o animal que vai produzir isso aqui um cupim de altíssima qualidade onde no cupim do Nelore Berigui tem um adicional da maciez que faz parte do nosso projeto vamos dar uma mostradinha aqui no cupim de novo só pra gente encerrar com chave de ouro essa participação que é uma participação tão curta hein Dorival vender 3 animais assim com essa qualidade é uma satisfação muito grande parabéns Jorge pelo trabalho de esbaixadores você vem trabalhando aí há alguns meses né em cima disso pra que isso tava acontecendo olha aí é o a colheita dos frutos plantados né tá aí é isso aí então então vou me despedindo agradeço a participação agradeço a a Luiz o Serginho o Jean o Rubens que adquiriram animais espetaculares Xará fica um abraço aí só lembrando que amanhã a partir da logo pela manhã vão ter as palestras e a partir das 13 horas de Brasília começa o leilão tradicional né naquele da batida do martelo lance por lance e a qualidade continua muito alta dos animais que vão ser ofertados amanhã é isso aí pessoal eu desculpa pois é eu quero agradecer a todos também obrigado Serginho Luísa ao Jean e parabéns aí pelas aquisições gente eu só quero então agradecer a todo mundo e dizer o seguinte que pra acelerar amanhã acelera as batidas do martelo porém pra carimbar você tem a oportunidade ainda no programa na batida do martelo daqui a pouquinho então fique de olho ligado né no de olho na fazenda e aí a gente volta com força total ok um abraço e até já valeu obrigado Rosa Chará um abraço Lourival sucesso pra vocês parabéns pelo trabalho o canal do boi transmite dois leilões de genética da fazenda Bela Alvorada do selecionador Flávio Aranha no interior de São Paulo no sábado a uma da tarde oferta de touros Nelore Zan avaliados pela ANCP e na segunda-feira à noite matrizes Nelore Zan também avaliadas realização da central leilões e o Flávio Aranha é quem faz o convite gostaria de convidar a todos que participassem dos leilões Bela Alvorada deste ano no dia 8 de agosto o leilão touros com uma oferta de 180 touros melhoradores e na segunda-feira à noite o leilão matrizes Bela Alvorada com 60 matrizes especiais e 60 novilhas precoces com transmissão pelo canal do boi e a organização da central leilões aguardamos a sua audiência este ano virtual Obrigado Flávio Aranha sucesso para vocês nos dois eventos e agora o Carlos Alberto da Silva e o Fala Carlão Olá pessoal este é mais um Fala Carlão é um Fala Carlão que conecta agora Orangaba a um dos grandes executivos do mundo eu estou aqui ao lado com o Jorge Espanha o Jorge Espanha é um executivo consagrado presidente da VTocinol no Brasil que recentemente fez uma grande aquisição aquisição da marca Clarion e eu tenho a satisfação de entrevistar o Jorge aqui no Fala Carlão neste Fala Carlão diferente neste Fala Carlão home office para home office ou seja da minha casa para a casa do Jorge para a casa de todos vocês do Brasil e do mundo Jorge um prazer estar com você muito obrigado pela sua presença obrigado Carlão mais uma vez estar contigo e o prazer de sempre ver a sua imagem é com o mesmo é o mesmo calor do que quase o mesmo calor do que está presente né Carlão pois é a gente procura na verdade a gente não pode tem que aproveitar esses momentos o Jorge a gente está aproveitando esse tempo de reclusão para fazer muita reflexão para falar com as pessoas enfim para redefinir o que que como é que vai ser a nossa vida e a única coisa que eu tenho certeza é que a gente nunca mais vai ser o mesmo a gente sai muito diferente disso tudo e eu queria começar com você essa entrevista perguntando para você em tempos de coronavírus como é que a sua VTocNol está enxergando o mercado brasileiro e quais são as ações que você com certeza aí do aconchego da sua casa deve estar bolando e dando muito trabalho aí para a equipe grandiosa e de alta performance que eu sei que está por trás da VTocNol muito obrigado pela oportunidade de trazer a VTocNol para o seu programa Carlão a VTocNol hoje é uma empresa que fez ou vem fazendo muitos investimentos no Brasil sete anos atrás a VTocNol comprou a linha Fagra como você conhece e depois disso agora no ano passado estamos completando um ano no dia 15 de abril que adquirimos o laboratório Clarion Biociências uma empresa fantástica com um desenvolvimento de produtos excelentes para o mercado brasileiro nós vamos comemorar esse um ano num momento de crise que a gente pode comemorar remotamente porque não dá para fazer comemorações muito de grupos hoje a empresa implementou todo o seu sistema global para seguimento de práticas de proteção aos empregados de acordo com as regras da OMS e do nosso laboratório francês o VTocNol é um laboratório francês e trouxe todo um guia nós botamos um comitê de crise trouxe todo um guia de práticas nas duas fábricas que nós temos para a proteção da saúde dos nossos funcionários tanto em Goiânia em Aparecida de Goiânia como em Maripora na realidade hoje nós temos dois terços da nossa equipe mais ou menos trabalhando nas fábricas onde eu tenho que também estar com ele então eu dou a mim o exemplo de líder e não estou totalmente em isolamento ou quarentena porque eu acho que é um contrassenso você mandar a sua equipe estar em quarentena mas você não está no front com eles e o nosso agronegócio não pode parar e o agronegócio continua produzindo produtos veterinários então nós produzimos produtos veterinários em Aparecida de Goiânia em Goiânia e também em Maripora então uma equipe pequena está trabalhando nas fábricas na produção que inclusive é o lugar mais seguro para se estar hoje você imagina um ambiente fabril de produção de antibióticos é muito mais seguro do que no sofá da sua casa um ambiente totalmente classe A asséptico totalmente regulado pelo Ministério da Agricultura e alguns produtos até pela Anvisa e você tem um ambiente excelente para produção produção de produtos agropecuários veterinário e principalmente é um lugar super seguro mais do que sofá da nossa própria casa o que é importante é que a gente tenta balancear o máximo possível manter a atividade da empresa ao mesmo tempo que proteger a segurança dos seus funcionários e como é que foi esta virada de chave de repente colocar todos os colaboradores que estavam espalhados administração fábrica e mandar todo esse pessoal para casa e também eu queria que você me falasse um pouquinho se as operações elas estão a fábrica está produzindo mas está saindo da fábrica está chegando no fazendeiro está chegando nas revendas está chegando nos pet shops como é que está essa logística o Brasil está seguindo nessa área a logística era um problema maior pelas incertezas algumas ameaças de greve a gente tem problemas de logística internacional mas neste momento a logística tem de alguma forma tem sido positivo para a gente a gente não tem encontrado problemas de logística havia algum problema algum ruído em Santa Catarina no sul que isso de alguma forma foi depois das discussões entre governo federal estadual e municipal parece que houve um consenso maior na importância e também com a liberação da portaria da ministra o que são produtos essenciais e não essenciais então aí houve uma liberação eu acho que o Ministério da Agricultura tem feito um trabalho fantástico e aí houve uma liberação do caminho para a entrega de produtos essenciais o que eu considero também o que está muito certo produtos de interesse veterinário são produtos essenciais principalmente no controle e na saúde dos animais como no controle de zoonoses que é um tema bastante complicado no Brasil Jorge vamos sair de vamos deixar o coronavírus para trás e vamos pensar um pouco de futuro quero saber de você o seguinte quais são os planos planos de marketing divulgação lançamento de produtos enfim estou vendo você com duas marcas na camisa clareando um lado vetor que não no outro eu queria que você falasse um pouquinho de como é que vai estar essa sua camisa daqui um mês daqui dois meses daqui seis meses bom você me pegou com uma pergunta bem interessante Carlão porque nesse momento de home office eu tenho a oportunidade de usar a camisa talvez no último mês que nós vamos consolidar a marca a empresa decidiu já era de praxe quando você tem uma fusão desse sentido a empresa vai continuar com a marca global que é a marca Betoquinol a empresa é número oito no mundo e a nossa pretensão é ser entre as dez maiores empresas de veterinária de saúde animal do Brasil então nós vamos juntar essas marcas num plano de mídia que vai ser a partir de agora cascateado para os canais e nós estamos escolhendo o momento certo para passar essa informação o mundo vai ser muito diferente do que era com essa comunicação e esse digital 4.0 já na BMRA a gente via chegando essa tendência com as pesquisas de hábito do produtor rural e agora mesmo dentro dessa isolamento forçado da quarentena nos está obrigando a trabalhar de forma e nos está ensinando eu diria mais do que obrigando ensinando a trabalhar de uma forma mais produtiva mais efetiva com menos perda de tempo em viagens e algumas tarefas que a gente pensava que era impossível fazer remotamente pasmem a gente consegue produzir muito mais do que se produzia antes em alguns setores em algumas áreas claro que você não substitui a fábrica mas muitas reuniões que eram necessárias estar em presença a gente está chegando à conclusão que o modelo aceita este tipo de canal de comunicação e conectividade muito bom e falando nisso fazendo esse gancho você acabou de falar da BMRA você está de mandato aí 2020 2021 o povo está participando das reuniões eu falo que tive o privilégio de ser convidado por você também para participar nessa diretoria e o povo tem participado esse formato novo também tem ajudado as pessoas a dar sua contribuição ainda de maneira mais efetiva né Jorge Pois é Carlão eu acredito que eu só coordeno o trabalho que todos fazem e procuro agregar aonde eu posso agregar né aquele velho ditado né se você não sabe é melhor ficar quieto né e a gente e às vezes em muitos casos mesmo ficando quieto você tem a vontade de provocar ou interar porque o grupo é extremamente dinâmico quando você tem 45% da nova diretoria composto de mulheres a dinâmica mudou completamente a BMRA é uma nova entidade com a participação a dinâmica a provocação o entusiasmo que a diversidade das mulheres trazem para qualquer grupo isso a gente já tinha visto nas empresas como a diversidade e o balanço entre gêneros raças e diferentes crenças trazem todas as empresas e todas as culturas e agora eu estou vendo a clara demonstração e exemplo disso na BMRA com uma diversidade de conceitos de inputs e uma diligência e disciplina enorme eu faço votos que a gente continue com esse entusiasmo passando pela crise para trazer os produtos da BMRA que é o congresso é o 13º congresso brasileiro do agronegócio que é a nossa mostra e que será também a pesquisa a oitava pesquisa de hábitos do produtor rural nunca tão importante quanto a gente teve e você vai participar dessa oitava pesquisa de mostra assim que a gente conseguir fazer o campo depois dessa crise que está passando essa quarentena Pois é esses encontros o agro-meeting também é um encontro que tem gerado bastante resultado para a BMRA e eu acho que tem sido agregadores e eu acho que é uma porta de entrada para a BMRA muito importante O agro-meeting é interessante que no agro-meeting os dois primeiros agro-meeting foram sobre o digital sobre conectividade e sobre como trabalhar dentro do digital e esse mapeamento todo que o digital hoje tem e como a gente consegue fazer com que o digital trabalhe para você e você não trabalhe para o digital e está claro e comprovado que 80% do que se investe no digital é no mapeamento de como você usar o pessoal fala que o digital é mais barato mas não o digital se você fizer da forma profissional você tem que fazer um investimento maciço no mapeamento para depois sim a fase mais menos custosa é a execução então no digital tem uma quantidade de base de dados fantástica o digital e a gente viu isso antes da crise e agora a gente está percebendo como é rico esse meio que a gente utilizava de forma mais retraída antes da crise e agora a gente está aprendendo cada vez mais a utilizar essa conectividade digital pois é que ninguém ouse desperdiçar uma crise não é meu amigo Jorge não ouse desperdiçar uma crise sempre oportunidade para estar se reinventando o mundo será diferente depois disso não tenha a menor dúvida o mundo será bem diferente em termos da relação de trabalho de emprego relação entre as pessoas principalmente quanto a reuniões como a presença ou não presença em reuniões eu acho que é um grande aprendizado maravilha Jorge olha muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão eu tenho certeza que a gente vai ver aí a Vecto Knoll sobre sua liderança com certeza o povo lá fora eles são oitavos no mundo aqui no Brasil não vão querer ser menos que isso né Jorge com certeza os franceses acreditaram no Brasil já sete anos atrás continuam acreditando investindo e eu acho que é importante que a gente retribua com uma boa perspectiva de negócio crescendo e trazendo mais empregos para brasileiros que é o que isso conta nós hoje temos duas fábricas em Mariporã em Aparecida de Goiânia e temos um grupo de pessoas engajadas produzindo produtos e serviços para o agronegócio veterinário brasileiro dando a resposta que os franceses fizeram aqui há sete anos atrás que é ter mais gente trabalhando mais brasileiros e famílias brasileiras trabalhando para o agronegócio do Brasil maravilha é isso aí pessoal eu falei aqui com Jorge Espanha meu querido amigo de longa data e este fala Carlão online fala Carlão home office a gente vai ficando por aqui um forte abraço obrigado um abraço para você Carlão obrigado você então um abraço um grande abraço muito obrigado pela sua ajuda sempre é isso aí gente forte abraço e este fala Carlão vai ficando por aqui a gente vai ficando por aqui Com este Fala Carlão, termina o Mais Pecuária, hoje apresentado aqui pelo Agrocanal. Mais uma vez, a gente agradece a sua audiência, a sua participação em todo o Brasil, você que está habituado a acompanhar a programação do Agrocanal. Hoje nós apresentamos o programa aqui e amanhã também. E a explicação é a mesma, é que no canal do Boi, onde nós apresentamos todas as tardes o Mais Pecuária, neste momento, transmite o mega leilão de touros da CFM Agropecuária. Leilão que começou às 10 da manhã com uma oferta inicial de 650 reprodutores Nelore com o índice da CFM Agropecuária. E amanhã também teremos um leilão à tarde no canal do Boi. Você viu agora há pouco as informações do leilão Nelore Birigui, o leilão começa às 1 da tarde, antes às 9 tem uma série de palestras, você acompanha também pelo canal do Boi. E o leilão da tarde vai fazer com que o Mais Pecuária migre, comece às 4 e meia da tarde aqui no Agrocanal. Você é nosso convidado para nos assistir amanhã em todo o Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. E a partir de agora você fica com a equipe do Flávio Venâncio, equipe fantástica, e o Terra Pecuária. Depois tem o Eder Campos e o Na Batida do Martelo. Terminamos esta edição com imagens do leilão, mega leilão da CFM Agropecuária, transmitido neste momento pelo canal do Boi. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada.